Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! Boa noite, mundo! Que delícia! Gente, olha, estamos aqui em mais um podcast. O segundo! Ai, que delícia! Imagina, que privilégio para nós estarmos aqui com pessoas especiais. Eita, momento delicioso! Vocês não fazem nem ideia. Aliás, fazem ideia, mas não fazem ideia. O que é gostoso é estar pertinho deles. Isso que é gostoso. Vocês não sabem a energia que eles estão passando para a gente já aqui. É isso aí. Nada mais, nada menos. Sem mais delongas. Quielio e Fernanda! Uhul! E é isso, gente. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, Hélio e Fernanda. Que delícia vocês estarem aqui com a gente. Gente, vocês não têm noção. Feliz a gente aqui, né, Hélio? Nossa! Não, vocês não têm noção. O segundo podcast, vocês aqui, é um sonho sendo realizado. Porque nós que éramos, assim, espectadores, assíduos dos vídeos do Hélio, hoje ele está aqui. Ah, não, muito bom. Sejam bem-vindos, muito, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, gente. Para a gente, que é uma honra estar aqui com vocês. A gente assistiu o primeiro podcast. Foi sensacional. Nem acredito que eu vou estar lá. Olha! Nem acredito que sou eu o próximo convidado. Olha só, muito legal. A gente ficou realmente muito contente com o convite. A viagem até aqui já foi linda. Eu falei para a Nelly, ai, o pôr do sol, o céu estava laranja, depois ficava rosa, depois ficou violeta. Eu falei, é um sinal. É um sinal de que a noite vai ser maravilhosa. Vai, vai sim. Claro, o trânsito, não, não. Nem percebi o som. Nem percebi o som. Para quem conhece São Paulo, né? Mas é, a gente está, a Aninha está de férias, né? Então a gente não consegue conversar mais, né? Então, assim, a gente aproveita, não sabe? Aninha. Ai, que bom. Colocou o papinho. É a filhinha deles. Colocamos, é. Foi bom, foi bom. Né, tempo tão bonito. Foi legal, alinhando, né? Como é que está o mês, as estratégias que a gente vai fazer. Ai, que bom, ai, que bom. Foi bom, foi legal. Então pronto. Então, fechou. E aí a gente está aqui, né? Para a gente bater um papo. Gente, olha, dá o like lá. Dá o likezinho. Para alcançar muita gente. Prepara as perguntas. Exato. Porque esse casal tem muita bagagem, né? Afinal de contas, são mais de 20 anos de negócio em Emoe. Então a gente quer o quê? Quer que eles compartilhem com a gente toda essa experiência, todo esse conhecimento, essa sabedoria sobre o negócio, né? Afinal... Prepare as perguntas aí. Afinal, o Hélio, assim, ele iniciou essa questão do digital, né? De estar colocando o rosto dele ali para o mundo assistir. Porque não foi só o Brasil que assistiu. O mundo assiste os vídeos do Hélio. Então, é muito bacana a gente estar aqui nesse momento compartilhando. E ele compartilhar com a gente como que foi ser um pioneiro, né? Uma pessoa, assim, que começou com os vídeos dele. Tenho certeza que ele deve ter tido alguma ideia. Alguém falou no ouvidinho dele ali, né? O anjinho do bem. Olha, Hélio. Faz tal coisa, assim, que você vai ajudar muita gente. E como que foi isso, Hélio? Então, não foi bem assim, não. Não foi? Então, conta para a gente. Porque tem coisas que não dá para você contar no seminário. É, não, não dá. Mas isso daí é legal, né? A gente começou a trabalhar com uma estratégia meio simples, né? Assim... Bom, primeiro, né? Vamos voltar, né? Quando a gente começou a trabalhar em 2006, o meu irmão chegou e ele falou, estou indo embora para os Estados Unidos, não volto mais. Eu falei, mas você vai trabalhar com o que lá? Ele falou, vou trabalhar com marketing digital. Em 2005, isso, né? Aí, o cara do marketing, o que é isso, né? Hoje em dia todo mundo sabe. Na época ninguém sabia, né? Certo. Aí ele explicou lá o que é, eu não entendi. E eu falei, mas você acha que tem futuro? Aí ele falou assim, cara, em qual momento da história daqui para diante vai ter menos pessoas na internet do que hoje? Eu falei, nunca, cada vez vai ter mais. Ele falou, cara, então eu tenho que estar na internet. E você também. Então, quando a gente começou a trabalhar com a Emoy, eu falei, cara, eu quero fazer tudo que eu faço no presencial, eu quero fazer no virtual também. Não vai ser a mesma coisa, mas eu quero ter essa possibilidade, né? E aí a gente começou com as primeiras tentativas, né? De contatar, convidar, mostrar plano. Na época eram ferramentas super avançadas, tipo o MSN, né? Aí vem o Orkut. Orkut, Orkut. Aí eu lembro, eu mostrava muito plano por e-mail, né? Cara, mostrava. Você já mais ou menos sugeriu a tua idade, né? É. Mas era o jeito, né, cara? Como é que você ia falar, né? Aí quando a pessoa se interessava, você tinha que ligar para ela, né? Aí a conta de celular vinha imensa, porque não existia SMS, né? Quando você tinha que ligar para outra operadora. Então, por exemplo, eu tinha um celular da BCP e ele da Telesp celular. Coisa que não existe mais, né? Né? Então, a gente começou a fazer tudo meio virtual. E aí a gente começou a trabalhar com uma metodologia. E eu, toda vez que eu patrocinava alguém, eu precisava explicar para a pessoa como é que era a metodologia. Que era simples, mas eu tinha ali uns 20 a 30 minutos que eu tinha que explicar para a pessoa, olha, agora nós vamos trabalhar desse jeito, tudo bem? E aí a pessoa, não, tudo bem, beleza. E muitas vezes trabalhava, muitas vezes não. Como as pessoas estavam distantes, eu gastava muito com o celular. Aí eu comecei a fazer por Skype. E como a gente tinha um volume legal de patrocínio, eu ficava fazendo muito tempo a mesma coisa, né? Aí eu falei para ela, cansei. Já sei. Vou fazer um vídeo no YouTube. Quando alguém entrar, eu mando esse vídeo para a pessoa. Aí ela falou, ah, boa ideia. Aí eu fiz um vídeo. Deu quase 20 minutos. Daí ela falou, ih, ninguém vai assistir isso aí. Ah, Helio, imagina, no YouTube é tudo 5 minutos. Tudo rapidinho. É muito longo esse vídeo. Esse vídeo, a pessoa não vai querer. Ninguém vai assistir. Ela vai olhar e vai falar, meia hora não vai dar. Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer outro. Aí eu fiz um, deu 7 minutos. Aí eu mostrei para ela. Você tem esse vídeo ainda, Helio? Tenho, tenho. Depois, olha. É assim, é gostoso rever. Você lembra do tema? É o mesmo, né? Eu entrei na Emo e agora. Ah, então todo mundo já assistiu esse vídeo. Esse vídeo, né? Aí os 7 minutos... Aí os 7 minutos... Ficou muito ruim. Daí ela falou, ficou feio, né? Você que avaliava, né, Fernanda? Ficou uma informação. Primeiro eu falo, não vai dar certo. Aí ele veio com aquele de 7 minutos. Nossa, mas isso aqui tá sem graça. Isso aqui tá sem graça. Isso aí tem informação. Aí eu falei, você quer saber? Você quer saber? É. Aí eu falei, já tenho uma ideia. Eu vou fazer um do jeito que eu quiser e não vou mostrar pra ela. Beleza. Aí eu fiz. Aí saiu mais de meia hora de vídeo, né? Aí eu falei, bom, vai assim mesmo. Porque o meu intuito é, quando alguém entra, eu mando o vídeo. E se a pessoa tiver paciência de assistir, aí ela se habilita com o negócio. Se não, eu já descarto uma hora. O cara não vai ter paciência de estudar, né? E esse vídeo, que foi mal feito, que foi a primeira vez que eu tava na vida da câmera. Quer dizer, a gente palestra há mais de 10 anos. Mas você palestrar pra uma câmera é outra. É diferente, né? Não, não tem emoção, não tem nada, né? E outra, sabendo que não tem ninguém do outro lado. Você tá falando pra uma câmera, gravando, né? É outra sensação. E aí eu fiz, e saiu um vídeo que eu acho, não gostei, né? Um vídeo que eu tô bem robótico lá, né? Não sou eu, né? Naquele vídeo, né? E aí, eu coloquei ele no YouTube. E assim, não sei o porquê, mas foi a primeira aparição de algum empresário, o Emo, e no YouTube foi essa, né? Então, por isso que esse vídeo, ele começou a fazer tanto sucesso. E ele tem hoje quase 100 mil visualizações. Meu Deus! Um vídeo, é mais do que o resto do canal inteiro. E você lembra se esse plano que você falou, sobre a Emo e tal, ainda dá pra ser usado ele? Dá. Porque você vê que a essência é a mesma, né? É, porque uma das coisas que eu falei é, eu quero fazer um vídeo que ele, que eu não fale nada atual, pra que ele possa ser usado sempre. Como a gente tem muitos materiais que a gente usa até hoje, da década de 90. Sim, áudios, né? São atemporais, é que lá não importa quando que você fala de relacionamento e tudo mais. Então, assim, a gente usou alguns termos mais simples ali e ficou daquele jeito. Só que não existia nada da Emo e no YouTube, né? Então, o que foi legal? Que as pessoas começaram a referenciar. E aí, eu cheguei e falaram, nossa, eu já tenho mais de 200 visualizações. Viu? Olha aí, Fernanda! É verdade, olha. Vou falar, vou confessar aqui pra todo mundo. Posso abrir meu excesso? Aê, vamos! E o excesso pra gente brindar, brindar, brindar. Aê, que delícia! Aê, aê! Ó, peraí, 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 peraí. Tá bom, tá bom. Viu? Tá ótimo. Aí sim, gente, em grande estilo aqui, né? Eu vou tomar aqui na latinha mesmo, hein? Pode tomar na latinha. Então, vamos lá. E viva! Viva! Sucesso! Um podcast maravilhoso. Sucesso, gente! Sucesso pra todos vocês que estão aí em casa, assistindo aí, né? Junto com a gente. Delícia. Ó, tem gente do Brasil todo aqui. Que bom! Estão perguntando qual foi o primeiro vídeo, vocês já responderam. Aham. Né? Ah, estão pedindo pra vocês citar os cinco primeiros vídeos, né? Eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Você lembrar ou não? Os cinco primeiros? Ó, é... Os cinco primeiros... Pedida Maria... Aparecida Marinha. Ó, eu tive... Esse primeiro foi eu entrei na Emo e agora. Que era uma coisa que eu falava três vezes por semana isso. Eu falei, bom, economizou aí mais de uma hora, né? Porque eu mando o vídeo. E tiro as dúvidas, depois é mais rápido. Aí, a gente montou um que é o como mostrar o plano de negócios, né? Hum, que esse daí eu copiei de você. Esse daí é. Tudo se copia, nada se cria. Isso daí foi... E copia até hoje. Eu vou confessar aqui, aqui nos bastidores. Ah, tá todo mundo assistindo também. Ela ia fazer um treinamento e falou assim, deixa eu assistir o vídeo do Elio, que dá para mim? Pra mim tem uma base, né? Pelo menos de como eu vou fazer, né? Então, servia no mínimo de referência. Ah, mas foi legal. Mas assim, depois que o primeiro vídeo começou a ter visualização, eu comecei a ficar com medo de fazer, né? Eu falei, ah, é, porque eu não sou o YouTube. Porque é muito assistindo de verdade. É, muita responsabilidade. Eu achei, eu tinha certeza que ninguém ia assistir. Então, assim, eu vou mandar... É uma ferramenta interna, mas no YouTube, né? Pra ficar mais fácil, porque não toma o espaço de enviar vídeo. Verdade. Memórias, celular. E você falou que ia confessar, você ia falar alguma coisa. Ah, mas era uma brincadeira, que na verdade, assim, o Elio sempre quis ser famoso, gente. Isso é verdade. Sério? Quando lançaram o Big Brother, ele falava assim, eu vou pro Big Brother. Eu falei assim, se você for, a gente para de namorar. Ai, meu, sério? Era, ele queria ser famoso. E não foi esse o objetivo do vídeo. Mas quando o vídeo começou... Viralizar? Viralizar. Aí eu ficava assim, agora? 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 Agora! E agora? Vai ser famoso! Mas, assim, ainda é muito estranho, claro, né? A gente tem gente que a gente não conhece que chega e fala, ah, eu assisti seu vídeo. É estranho isso. A gente sabe que tá lá, a gente sabe que a gente tem, né? Todos os líderes, né? Tem. Tem uma certa expressão, né? É uma fama, né? Digamos assim, bem limitada, porque é só dentro do negócio, né? Quem tá fora do negócio não tem a menor ideia, né? De quem é a gente. Mas é interessante. É legal. Então, foi algo que eu descobri, que eu gostei. Ele gostou. Nossa, Iely, o que você imagina que vai ser a tecnologia nessa questão de digital, de gravar vídeo, disso que tá acontecendo? Como que vai ser daqui 5, 10, 15, 20 anos? Eu acho, gente, que a gente tava até falando sobre isso na segunda-feira. Não tem mais como voltar. Não. É daqui pra frente muito mais. É muito, muito maior. E cada vez vai ter mais tecnologia pra ficar mais fácil, mais acessível pra todo mundo. Então, não adianta a gente achar que, assim, não. A gente não pode deixar o presencial de lado. Sim. Porque tem gente também, acho que pelo virtual vai fazer tudo. Não vai, né? A gente precisa desse calorzinho que tá aqui, gente. Vocês não têm ideia de como é bom. Olha, em breve você que tá assistindo aí, pode vir aqui, né, Vê? Com certeza. Mas eu acho que sim. Eu acho que o virtual, ele cada vez tem mais espaço. E pro nosso negócio, fundamental. Fundamental. Porque, exatamente por conta disso, muitas mensagens a gente tem que passar o tempo todo, né? E se a gente tem isso sistematizado, é muito melhor porque a gente consegue ter mais tempo. E mais tempo, mais dinheiro. Mais dinheiro, né? E mais também tem pra descansar, que é bom também. Cuidado. Exato. A gente não faz isso pra trabalhar 12 horas por dia. Então, se você faz isso, você tá otimizando o teu tempo. Sim. Então, você vai lá, grava o teu treinamento de como que você começa um novo empresário e toda vez que você patrocina alguém, você vai lá e dá o teu vídeo, com a tua carinha, explicando pros teus patrocinados. É uma coisa legal. E te otimiza tempo, ó. É, assiste, depois você anota o que você teve dúvida. Mas, Fernanda, o Hélio tem muitos vídeos. Hoje saiu o primeiro dela. Hoje saiu o primeiro. É! E agora... Um treinamento, um treinamento sobre o programa Nutri Hábitos. Olha que legal. Foi, foi. Depois pode compartilhar. Eu fui resistente, gente. É? Não era o meu sonho. Ah, de ser famosa. Não. Entendeu? Eu queria, assim, o mais despercebido que eu pudesse passar na vida ia ser ótimo. O Hélio, quando a gente começou, ele falava assim, ah, um dia a gente vai estar naquele palco. Eu falei assim, é, você vai estar lá e eu vou estar apontando lá embaixo. Eu não queria subir no palco, eu não tenho vontade de aparecer. Então, só que o que acontece é isso, né? A gente acaba sentindo falta de algumas coisas. Mas eu estou deixando as coisas de uma forma muito natural. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu acho que é importante e tem a oportunidade certa e está sendo gravado, ok. O que eu ainda não, né? Não tomei a iniciativa ainda de falar assim, agora eu vou montar o meu espaço para começar a gravar, fazer um estúdio, alguma coisa assim. Que legal. Mas ainda não, né? A gente até... A gente tem projetos, né? Porque assim, o que é importante para a gente, né? A gente não é youtuber, né? A gente é líder de equipe. Então, a gente precisa treinar a nossa equipe. Então, no canal existem vídeos que suprem aquilo que as pessoas não vão encontrar dali para frente. Tudo que eu preciso falar para alguém, eu já monto um vídeo que é mais fácil. Se eu quero ter uma equipe grande, eu preciso fazer isso em uma larga escala, né? Então, essa que foi a ideia. Tanto que eu recomendo, todo mundo, cara, tenha o seu próprio canal, monta os treinamentos que você gostaria de fazer para a tua equipe. Tanto que assim, não é um canal comercial, não é um canal do tipo... Para você ganhar dinheiro com esse canal. Não é, não tem... O canal em si. Não, não tem vinheta, não tem vídeo de uma hora e meia, duas horas. Quem que assiste isso? Quem está interessado em conteúdo mesmo, né? Então, a ideia é o que falta para a nossa equipe de informação. Vamos estudar, a gente vai lá e coloca isso. Então, a gente tem, por exemplo, um dos projetos que eu já estou enchendo o saco dela para a gente fazer, né? Há já alguns anos, é sobre os temperamentos, né? Então, a Fernanda, ela é mais especialista, né? Que eu em temperamentos, né? Amo esse tema, amo esse tema. Então, ela tem que fazer os vídeos, não adianta eu fazer, né? Sim. Mas é que, gente, é um trabalho, todo mundo tem que entender isso, né? Você tem que... Você não é só ir lá e falar, você vai fazer uma pauta, você tem que se organizar, você tem que ter aquele ambiente propício, que nem a gente fez. Aqui, o investimento de vocês nesse local tão gostoso, tudo isso foi planejado, foi bem bolado, né? E o que acontece, assim, mas também tem as prioridades do negócio, entendeu? Se você tem mais tempo para poder fazer tudo isso, é excelente. Se você está com o tempo mais restrito, você faz assim, você convida pessoas, não é verdade? Dá a receita do bolo aí, Fernanda. Você vai distribuir seus produtos, você convida pessoas para o negócio, você mostra o plano, porque essas são ações prioritárias dentro do trabalho. É o básico que não pode faltar. Exato. E depois a gente vai fazendo todo o resto para a nossa vida ficar mais fácil. O Hélio tem um arsenal de treinamentos, né? Eu estou trabalhando três a quatro horas por dia, ele trabalha 24 horas. Então, assim, óbvio que nessa distribuição a gente tem todo esse material, porque ele tem mais disponibilidade de tempo, e o tempo que eu tenho de trabalho, eu vou me dedicar ao crescimento do negócio. Mas conforme a gente vai, que nem a linha crescendo, a gente começa a ganhar mais espaço, ganhando mais, aí dá para voltar a reestruturar. E antes eu tinha escola, que não dava, né? Sim. Mas eu acho que essas dicas são importantes, porque é verdade, você grava um vídeo, você manda para o teu downline, você te otimiza há bastante tempo. Sim. Não é verdade? Agora, se você já tem o vídeo pronto, você vai lá e faz outro, aí você tá... Aí vai dar. Por isso que a gente pensou, temperamentos é um conteúdo que a gente ainda não tem. Então, vai ser legal. Mas o treinamento mais importante que a gente deve encaminhar para o novo, é como mostrar um plano, como que você faz para começar. Fazer um contato frio. Como que você faz 300 pontos. Tem alguns tópicos que eles são muito mais... Mais importantes, geram mais produtividade. Claro, claro. Os temperamentos é a hora que ele começa a ter um pouco mais de dificuldade, mas já tá trabalhando. E aí você fala assim, vamos analisar o que você tá fazendo e traz um conteúdo para uma autoanálise, que é sensacional. E tem um ponto que a gente acha interessante também, né? Algumas pessoas acabaram encontrando a gente no YouTube, acabaram se interessando pela Emoe e se associaram. Então, as pessoas... Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou criar um canal no YouTube para captar pessoas. E eu falo, olha, hoje o nosso canal tá quase com 8 mil inscritos, né? Dos quais, pelo menos uns 7 mil e 500 já são da Emoe e da nossa equipe, são relativamente poucos, não é tanta gente assim, certo, né? Então, assim, você vai criar um canal no YouTube para falar da Emoe, você vai criar um perfil no Instagram para falar da Emoe, para divulgar produto Emoe, vai criar um grupo no Facebook para divulgar produto Emoe, só vai procurar quem já está na Emoe. Então, assim, para isso é perda de tempo. Entendi. Então, não é uma ferramenta tão boa de captação. O nosso dia a dia de captação, embora a gente faça muito virtual, não é através de ferramentas assim, né? Quem está lá assistindo o nosso canal, normalmente já são da Emoe. Ah, vem dois, três por ano. E essa é a sua intenção mesmo. Sim. Treinar, treinar a sua equipe. Essa fama veio sem querer, nunca foi o objetivo. Inclusive, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta, assim, perguntando, inclusive, para vocês, se vocês se inspirarem em algum YouTuber, né? Para poder fazer o canal de vocês. Não, não tiveram nenhuma referência para isso. Não, a gente não sabe. Porque, assim, quando a gente começou, não existia nada de marketing de rede, né? No YouTube. Mas, assim, em relação aos outros canais, de outros temas, você não... Não, não. Porque a maioria é treinamento específico mesmo, né? A gente não usa... Então, se você vai estudar... Depois eu cheguei a estudar, né? Como que você potencializa e tal. Cara, a gente não tem nada a ver, nosso canal. É vídeos curtos, né? Vídeos de até 12 minutos, é o que mais chama atenção. Não tem nenhum, né? O menor lá tem 25 minutos. E eu também que, assim, curta... Curta aqui, assine o meu canal. Ou, né? Olha, terminando de assistir esse vídeo, me chama. A gente não tem isso em nenhum vídeo. Por quê? Porque não era para isso. Porque a ideia não é essa. Eu não quero chamar atenção para mim, né? Tanto que os vídeos são usados por outras equipes, porque... Utilizando os seus vídeos, com certeza. Eu estou ali como alguém da Amway, né? Como, não que eu, né? Puxando para a minha equipe. Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Com certeza. Não tem muita gente que faz um vídeo e fala... Olha, aí, qualquer coisa me chama aqui. Essa é minha loja virtual, compra lá. E isso acaba falando... Cara, quem que vai transmitir esse vídeo fora ele mesmo, né? Então, não é uma... É uma ferramenta muito legal. Aprendi muita coisa. Foi muito bom. É muito gostoso. Mas não é uma ferramenta de captação. E, gente, eu também acho, assim... Se alguém trabalha com uma estratégia dessa, continua. É que não é a nossa experiência. Nossa experiência não é usar o YouTube como uma estratégia de captação. Eu acredito que devam ter formas de captação. E tudo bem. A gente não conhece, a gente não domina e não foi esse o objetivo. A gente tiveram treinado. Basicamente, as melhores práticas do YouTube a gente não segue nenhuma, tá? Mesmo porque a Amway, ela tem dado bastante suporte, apoio para materiais nesse sentido. E que quando a gente começou não tinha, né? Não tinha, não tinha. Agora tem. Hoje já tem. Você entra lá no INA, por exemplo, né? Esses dias eu fui... Eu não entro tanto no INA assim, né? Mas esses dias lá a Amway falou, ah, faz uma avaliação desse treinamento específico aqui para a gente. Eu entrei lá e falei, caramba, que qualidade melhor que os meus vídeos. Não, tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito legal. E a gente tá falando de algo que era bem antes de tudo. Sim. Por exemplo, como que se calcula bônus liderança, né? Bônus profundidade. Bateriais importantíssimos. Ninguém sabia, você lia o manual, não entendia nada. Ninguém te explicava. Ninguém explicava. Eu falava, vamos fazer um vídeo. Aí, tudo bem, porque tá lá, explicado, tá um pouco confuso, mas tá lá. Agora os materiais da Amway estão muito legais. Bem mastigadinhos. Inclusive, você falando de material físico, né? Quando vocês entraram na Amway, era um contrato, é isso? Era. Como que funcionava? Porque na nossa época já era tudo digital, né? Tudo digital. É um contrato, um contrato em quatro vias. Eu coloriei. Tem curiosidade. Tem a via branca que ia pra Amway, a amarela ia pro... Isso, pra fazer o cadastro. Pra fazer o cadastro. Olha aí, gente. A amarela era pro patrocinador, a rosa ficava pra você e a verde ia pro platina. Então, era... Era quatro vias. Imagina na platina. Era igual uma nota fiscal. É. Exatamente. Exatamente. Quando você tinha feito muito patrocínio, você levantava aquele monte de folha. Nossa, olha só. De abaná-la. É. E aí, vinha, obviamente, um contrato físico pra vocês lerem e assinarem, né? Sim, vinha um manualzão. Um manualzão. E aí, esse que você tá se referindo, né? É. Mas esse contrato ia pra onde? A gente encaminhava pra Amway, né? Uma central aqui no Brasil. Sim, por correio. A gente mandava por correio. Tinha uma época que não existia loja, né? Era um tipo um... Era um escritório e embaixo tinha um lugar que você pegava produto, né? Não podia chamar de loja que... E a gente deixava lá, né? Era lá em Santo Amaro, perto da igreja do Padre Marcelo lá. Isso nos anos 90. É. Perto do shopping, SP Market. Uhum. E ali é a Nações Unidas, não é? É, lá no finalzinho. Bem pertinho. Nações Unidas, é. Isso. É isso aí. Aí a gente... Interessante, hein? Tem uma perguntinha pra você, Fernanda, aqui. Da Jennifer Cardoso, lá da Bahia. Ela tá perguntando assim... Lembro dela. Tava lá no seminário. Jennifer, o pessoal tá lembrando de você aqui, hein? Ela tá perguntando pra você, Fernanda. Como que você lidou com a sua timidez no início? E se você tinha alguma timidez para o negócio? Tinha toda. Toda timidez. Toda. Ainda tem bastante até, viu? Eu não acho, eu não acho. Se me deixar, eu fico na minha, de boa. Não, muito tímida. Eu sempre fui muito tímida, muito. Eu fui uma adolescente que pra pegar, assim, pra perguntar horas no meio da rua, eu não tinha coragem. Entendeu? Até os 17 anos eu não tinha coragem. Eu perdia a hora, mas eu não perguntava. Por favor, que horas são? Imagina. Então, eu era muito, muito tímida. E quando eu tive a oportunidade de dar aula, foi um negócio que eu achei que eu ia morrer na minha primeira aula. Sabe aquela coisa, aquela ansiedade que te dá, que você transfira, que você chega? A aula, no caso, aula na sua escola. Então, eu sou professora, comecei a dar aula de inglês, com 18 anos me chamaram pra dar aula numa sala. Ah, com 18 anos? É. E aí, eu aceitei o desafio, mas eu estava com muita vergonha. E eu fui toda preparada. Sabe quando você compra uma roupinha e você fica três dias sem respirar, pra poder dar a primeira aula? Eu entrei toda preparada, comecei a dar minha aula e eu estava na sala errada, gente. Não acredito. Então, a minha primeira experiência já foi essa. Ai, desculpa, gente, não é essa sala. Eu entrei na sala certa. Então, assim, sempre muito tímida. Mas depois que eu me acostumo e eu me sinto segura, aí eu me libero. Aí eu fico... Você teve alguma ferramenta que te ajudou, alguma coisa assim? Aí, o que aconteceu? Aí, a Emoe surgiu em 98. Eu fazia pouco tempo que eu estava na minha carreira, né? De professora. Quando você tinha? É, a Emoe em 21, 22. 22. Então, assim, dos 18 para os 22, eu sofria muito de timidez, né? Já dando aula, mas com muita timidez. E quando a gente começou a frequentar os eventos, que veio todo aquele material, que veio aquele livro bonitinho, como fazer amigos, influenciar pessoas, né? Você começa a... Eu nunca, ninguém tinha me dado explicações do porquê que você sente timidez. Por que que você fica insegura? Por que que você fica esperando tanto essa reação das pessoas, né? E aí, todas as leituras que você vai fazendo, que a gente tem muito ao longo do tempo, foi me dando essa ideia que muda a tua mentalidade. Muda completamente. Completamente. Eu falei assim, as pessoas não estão me avaliando, gente. Eu não sei se eu estou importante assim. Olha só. O que eu tímido, acho que ele é a pessoa mais importante do mundo. Porque daí está todo mundo olhando para ele, todo mundo avaliando, né? Se ele vai agir, se ele não vai agir. E aí, eu falei assim, não. As pessoas, elas são boas. Elas são legais. Elas gostam de pessoas. Então, se você começa já de cara sorrindo, dificilmente uma pessoa fecha a cara para você. É verdade. Se você já dá um bom dia feliz, você começa a ter pessoas te dando um bom dia feliz. Verdade. Não é verdade? Agora, se você se fecha e você entra num lugar assim, o que vai falar com você? Ninguém. Então, você acaba despertando reações nas pessoas por conta da tua forma. Então, se eu sou tímida, eu acho que todo mundo vai me olhar. Então, eu já entro para ninguém me olhar e ninguém me olha. Ou quando olha, eu estou... Então, fica uma coisa... Fica uma pressão ali. Pressão. E tem um outro livro bem recente de uma autora que se chama Brené Brown, que trabalha muito bem isso, gente. Então, quem é tímido e entendeu que esse negócio é promissor... Brené Brown. Brusca Brené Brown. Ela tem até vários seminários, tem documentários, tem muita coisa no YouTube. Tem até no Netflix e ela tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela vai falar da vulnerabilidade. E o quanto que a gente tem que abraçar essa vulnerabilidade para começar a realizar coisas. Porque a gente deixa de viver por conta do medo que a gente tem da avaliação dos outros. E, gente, para fazer esse negócio, tem coisa melhor do que a gente entender que os valores dessa... A gente precisa abraçar a vulnerabilidade para a gente realizar nossos sonhos. Com certeza. Não é isso? Superar os seus próprios obstáculos, né? As suas... Aí você fica com tanto medo do que as pessoas vão achar. Ah, eu vou vender sabão. Ah, meu Deus. Não é? É verdade. E aí você não vive. Você não tem liberdade, você não realiza seus sonhos, você não vive uma vida legal por conta desse medo. Então, gente, procura Brené Brown, que é bem legal. E vai trabalhar exatamente esse tema. Se você é tímido, também é esse. Mas a capacitação da Emoe também te ajudou nesse... Tudo, porque a capacitação da Emoe, ela te dá orientações, como eu estou fazendo agora, né? No nosso programa educativo, te levar livros. Aí você vai, que nem agora, exatamente agora. Quem está assistindo esse podcast, está dentro do programa educativo da Emoe, que acabou de ter uma dica de um livro legal que vai ajudar na timidez. Foi assim que foi acontecendo comigo. Não é? Como que você ficou sabendo sobre os temperamentos, Therese? É, quando eu fui numa integração, que a nossa diamante, o Gianni Kleber, falou assim, não, vamos lá que vocês vão aprender como lidar com você própria e lidar com o outro. Dentro do programa educativo. Saber como que funciona, né? E é um tema que eu amo. Personalidade, liberdade. E a gente fala muito disso. E algumas pessoas falam, ah, eu já vi isso uma vez. Ah, uma vez... Mas não usa. E aqui a gente usa o dia inteiro. Usa, o tempo todo. Ah, o Helião é colérico. Ah, mas a Fernanda é fleumática. Até a Aninha usa já, gente. Ela fala assim, mamãe, a Lili, a priminha, ela é colérica igual papai. Olha isso. Vamos falar a Aninha. A Aninha é mais, assim, Hélio ou mais Fernanda? Completamente Hélio. Gente, a gente conseguiu fazer um C fala, Hélio. Meio a meio. Meio a meio. É impressionante. Gente, ela tem muito de mim, ela tem muito do Hélio. Foi uma coisa assim que se a gente tivesse... Quer ser famosa como você? Ela quer ser famosa. Ela quer. Um verdadeiro mixer mesmo, né? É, não. Ela quer ser famosa. Ela quer ser famosa. É, ela tem... Na verdade, ela já é famosa. É, não, ela tem o... Ela manda fazer videozinho dela. Não, filma aí, né? Não, gente, estamos aqui hoje na minha casa. Quer ir lá, ó, curte o canal aqui. A gente não publica, mas pra ter o direito dela de colocar no ar quando ela quiser, né? Mas ela quer ser famosa. Mas ela quer ser famosa. E o que ela puxou a você? Eu acho que ela é muito sensível. Ela é boazinha. Ela é humana. É. Eu acho que ela tem uma sensibilidade para entender temperamentos como ninguém. Que não é isso. Ela percebe as pessoas, né? É mesmo. Então, se ela tá aqui na sala, ela sente se as pessoas estão felizes. Quem tá feliz, quem não tá. Quem tá confortável, quem não tá. Então, ela tem uma sensibilidade. Ela tem essa simpatia, que é legal. E ela adora seguir umas regras, né? Ela adora, adora. É. Adora, assim. A gente começa a andar de carro. Você é assim. Eu gosto de ser regras. Ela é, ela é. E ela fala, papai não tem regras. Começou a falar isso essa semana. Papai não tem regras. E aí, a gente tá andando em São Paulo, né? Então, tem algumas vezes que são 40 por hora, né? Aí, o Waze, ele fica vermelhinho. E ela já sabe. Ela assim, mamãe, você acha que a gente pode andar acima da velocidade? Andando, cutucando você. É. Nossa. É legal. Então, ela é assim, ela é bem digital como você? Você acha que a idade, quantos anos ela tá? Vai fazer sete agora. Seis pra sete anos. Seis pra sete. Muito digital. Ela gosta muito de jogar. Eu também gosto muito de jogar. Ela não gosta de dormir cedo, nem eu. Fiquei sabendo. É. Se bobear, é três horas da manhã, ela tá acordada. Normal, normal. Isso é o normal. Não é assim, se deixar, se a Fernanda não manda, ela vai tranquilo até de duas pra três comigo. É que em casa tem regras, gente. Ah, não é certo? Eu não tenho, mas a casa tem. A casa tem regras, entendeu? O Hélio não segue, mas a casa tem regras. Mas ela é, ela, ela, algumas coisas, né, do tipo assim, ai, tá tendo um bazar lá embaixo, né, assim, a gente mora num condomínio, são quatro prédios, 500 apartamentos, então tem toda hora, tem bazar, tem festa, tem isso. Vamos vender alguma coisa lá embaixo? Sério? Vamos fazer limonada. Olha, é, vamos fazer limonada. Eu tô com umas tiaras aqui, vamos montar uma barraquinha, vender tiara. Então, assim, ela é de Deus. Ela é empreendedora já. Nossa, que legal. Então, isso é legal. E ela tem muita facilidade, o que eu sou muito tímida, ela não é. Então, ela faz muito contato. Então, tudo aquilo que a gente vê no Como Fazer Amigos e Empresar Pessoas, parece que ela já nasceu lindo lindo. Já vem na genética dela, né? Não sei o que aconteceu ali. Que lindo, gente. Que ela sabe, ela vai chegando perto. Então, eu falo assim, como que você vai fazer pra fazer amizade com aquela criança? Ela falou, primeiro eu vou chegar perto. Ela já vai pensando antes. Já vai planejando. Aí eu vou olhar pra ver se ela olha pra mim, ó. Ela busca o contato visual. Entendeu? Aí eu vou oferecer alguma ajuda. Olha isso. Ela falou pra mim esses dias. Entendeu? A gente foi lá no brinquedinho de Lego, que tava tendo no shopping, uma exposição de Lego, e ela falou assim, eu vou fazer uma amizade. Falei, mas como que você vai fazer? Ela falou assim, eu vou estar com os Legos na mão, eu vou chegar perto, eu vou olhar nos olhos e vou falar, você quer a minha peça? Olha isso. Então, já abordando sobre esse tópico, você falando assim, sobre como lidar com as pessoas, dá uma pinceladinha, explicando pro pessoal que tá assistindo, o que que isso aí tem a ver com o nosso negócio e qual a importância de estar lidando com, sabendo lidar com as pessoas, né? Porque quando a gente entra no negócio Emo, a gente geralmente, a gente tem o primeiro contato com os produtos, né? Depois a gente acaba entendendo que esse negócio é um negócio de liderança, então você, pra quem não é do ramo, como eu não era também, fica muito apreensivo, fica muito preocupado, pensando como lidar um grupo, como lidar com um grupo de pessoas, com um monte de gente, vamos falar assim, né? De uma forma mais simples, mas tudo isso que a Fernanda e o Eli tá explicando aqui, sobre como lidar com as pessoas e o que eles já ensinam e até mesmo a filinha dele já tem um DNA já, já nasceu assim, né? Já tem essa duplicação. O que que tem de importante nisso, Fernanda e Eli? Assim, como que vocês pensam a respeito disso, né? Em relação com o nosso negócio, né? O que que tem de importante em como lidar com as pessoas? Olha, eu vejo assim, por que que eu acho que a Ana tem essa facilidade? Porque nós temos hoje essa facilidade. Então, a criança nada mais faz do que modelar, não é verdade? Tem um modelo em casa. E qual que é o nosso modelo? O nosso modelo é, nós trabalhamos com pessoas, precisamos cada vez mais conhecer pessoas. Então, qualquer oportunidade que a gente tem pra conhecer pessoas, vamos conhecer pessoas. Mas também eu acho que tem um ponto interessante, né? Os assuntos que a gente trata dentro de casa, eles têm a ver com isso. Então, por exemplo, quando a gente tá jantando, fazendo alguma coisa, né? Que eu vou falar assim, olha, a gente tem uma situação na equipe, determinada pessoa, ela tá com um problema de autoestima, o que que nós podemos fazer pra ajudá-la? Então, assim, a gente hoje tem uma equipe. Então, a gente precisa pensar em como que a gente vai trabalhar pra que essa equipe seja cada vez melhor. Ainda que eu fosse a pessoa mais egoísta do mundo, eu só vou crescer se eles crescerem, né? Então, a gente tá sempre pensando de que forma que eu posso contribuir pro crescimento de cada um. E o crescimento na Emoy, ela é uma consequência do crescimento pessoal. Sim. Então, a gente trata muito assuntos assim. E a gente incorporou, de verdade, na nossa vida, quando a gente leu o livro do Como Fazer Amigos e Influçar Pessoas, que é não condenar, não julgar, não reclamar. Porque é difícil, geralmente, né? É, fica sem graça a vida por um tempo. A gente vem do mundo tão egoísta, né? A vida fica sem graça, mas depois... É que nem café, né? Café sem açúcar. Não dá, mas depois o costume gosta, né? No começo é duro. E não que a gente não faça, mas se um dos dois entra nesse ponto, já é estranho. Então, você fala assim, você tá reclamando? Fala pra ela também, você tá reclamando? E aí, agora, quando ela reclama, você diz, mas você tá reclamando? Então, de novo, eu acho que ela tá modelando muita coisa que a gente incorporou, porque a gente não só leu o livro, a gente leu o livro e a gente colocou em prática. Então, se hoje eu não sou mais tímida, foi porque eu peguei tudo aquilo e fui testando, e a timidez foi embora porque ele mexeu na mentalidade, não foi uma técnica só, mudou a mentalidade. Eu mudei a forma de enxergar as pessoas. Isso que é interessante. E como tudo na vida, você começa de uma maneira muito mecânica, né? Cara, então hoje eu não posso reclamar. Eu não gostei disso, mas eu não vou falar mal da pessoa. Depois você incorpora, né? Então, isso eu acho que é bem interessante e ela pegou, né? Assim, por exemplo, né? Ah, você foi brincar lá com o amiguinho, e aí, como é que foi? Ah, eu prefiro o outro. Então, assim, ela não fala mal daquele, ela fala que prefere o que ela gosta mais. Olha só. É, ela fala, eu prefiro o outro, ela não cita o negativo. E se acontece que ela está num contexto onde alguém critica alguma pessoa, ela defende. Por mais que ela não goste daquela pessoa. Ela é criticada, porque não é um hábito. Você entendeu? Então, se ela está no grumar, mas aquela menina é muito chata. Não, gente, calma. Ela fala, não é bem assim. Não é assim. Ela fala? Ela fala. Ela intervém pelas pessoas. É porque ela pode não estar num dia muito bom, pode ser que ela... Entendeu? Então, assim, a mesma coisa que a gente fala pra ela, que quando ela faz assim, poxa, aquela criancinha me bateu. Eu falei assim, vamos lá. Ou ela brigou comigo. Eu falei, vamos tentar entender por que ela brigou? Será que ela estava com fome? Porque, às vezes, você sabia que é pessoa que quando fica com fome, fica brava? Eu conheço alguém assim. Eu fico. Papai fica. Tem alguém ali no... No bastidor. No mesmo de fome. Controlando a técnica. Se a gente falar isso pra criança, ela começa assim. Ah, então tem hora que as pessoas têm comportamentos diferentes, por quê? Então, ela começa a entender melhor o quê? O ser humano. Entendi. E se ela entende melhor o ser humano, ela cria mais empatia. Se ela cria mais empatia, ela faz amizade com mais facilidade. Ela tem mais contato. Faz mais negócios, né? Faz mais negócios, gente. Sim, sim. E o empresário novo que entra, ele é exatamente como a Aninha. Sim. Tá aprendendo tudo, descobrindo a vida. É, exatamente. E normalmente... E nós, como funcionadores, o que a gente precisa fazer? Nossa missão é ensiná-los, conversar. E normalmente é uma informação muito diferente do que essa pessoa veio recebendo ao longo da vida. É verdade. Então, aquela bateu-levou, aqui não existe isso. Não. Então, antes chore o seu filho do que o meu, aqui não existe isso, cara. A gente não vive num mundo competitivo, a gente vive num mundo colaborativo aqui dentro. Exatamente. Então, a gente acha que isso é muito importante. E assim, a Fernanda já era mais assim, né? Durante a vida dela. Acho que a família dela foi uma família muito mais unida, muito mais humana, assim. Eu não tive uma família tão unida assim. E comecei a trabalhar no mundo corporativo, na área de informática, onde lá não tem pessoas. A pessoa só trabalha com máquinas. É. Trabalhava com máquinas, não com humanos, né? E outra, né? Aquela ideia de que, cara, é um leão por dia que você tem que matar, né? E normalmente o leão é teu amigo, né? Então, você tem que matar ele. Tá do seu ladinho aqui. É. Então, assim, eu vim de um mundo onde era uma guerra, né? Pra mim foi mais difícil. Mas eu entendi assim, cara, se eu quero, o objetivo que eu quero é esse, né? Eu tenho que aprender isso daqui. Então, pra mim foi muito mais difícil aprender, né? A Fernanda talvez tenha dificuldade pra superar um pouco a timidez dela. Mas pra mim, a dificuldade foi olhar pro outro ser humano, né? Então, isso daí era... O outro ser humano como humano. Como humano. E não como um objeto daquilo que eu precisava pra atingir o meu objetivo, né? Então, até um exemplo que aconteceu essa semana, né? Eu fiz um contato com uma pessoa nova, né? E conheci pessoalmente e tal. E depois eu fui lá, chamei no Instagram e mandei uma mensagem pra ela. E eu publiquei no grupo, falei, ó, esse é o modelo de convite que eu uso, né? E aí eu falei, olha só que legal. Se ela aceita esse convite, como a vida dela pode se transformar? Exato. Não a minha. Porque se ela não aceitar, eu convido outro. A minha tanto faz. Não é ela aceitando que minha vida muda. Mas olha o quanto a vida dela pode. Pode mudar. Então, assim, cada pessoa que a gente convida, e isso é uma... Na prática é isso aí, né? Cada pessoa que a gente convida, a gente pensa no que isso pode acontecer na vida dela. Não no reflexo que a gente vai ter. Ah, preciso qualificar. Então, eu vou convidar mais gente. Claro, também. Mas dependendo do quanto isso reflete na vida dela, do bem que ela vai extrair disso daqui, é onde a gente vai ter. E isso aí, geralmente, gera melhores resultados, né? Porque a gente tem a tendência, por exemplo, de quando entra, a gente fica pensando somente na gente, né? É. Por causa daqueles bavos hábitos que a gente traz de lá de forma normal. E aí, através, inclusive, vocês acham que é do sistema de capacitação da EMA que a gente aprende a ser assim, né? Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Absolutamente. Eu tenho certeza, porque assim, eu trabalhei em mundo corporativo, nós tivemos um negócio próprio tradicional, nós tivemos um negócio próprio que é uma franquia. E em todos esses lugares e todos os outros lugares que eu participei, sempre se falou que você tem que respeitar, que você tem que ajudar e tudo mais, mas nunca se promoveu algo assim. Então, assim, na empresa onde eu trabalhava, olha, nós trabalhamos em equipe. Então, beleza, se eu trabalho em equipe, eu tenho que ajudar ele? É, então eu vou deixar de fazer o meu trabalho para ajudar ele. Pronto, eu sou mandado embora. Então, assim, cadê a ideia da colaboração? Você tinha que ajudar, mas se ajudar em primeiro lugar, né? Isso é tudo discurso, né? A gente ouve muita gente falar que você tem que ajudar o próximo e tudo mais. Aquela plaquinha de missão e valores ali, tá um pouco na realidade, né? Na prática, para você ajudar o outro, você obrigatoriamente tem que ter prejuízo na maioria dos lugares. E aqui não, é justamente ao contrário. Então, mas baseado nisso que você está falando, sabia que tem pessoas, ou pelo menos uma pessoa, que quase desistiu do negócio, hein, mãe? Por causa de um vídeo seu. É mesmo? O que eu falei? Ai, meu Deus! O que eu falei que quase tirou ela. É um vídeo que fala sobre liderança. Provavelmente entrou em conflito, né? Com algo assim que, geralmente, como eu falei, a gente traz de lá de fora. E de repente, eu não sei, se você puder explicar melhor, Pathy... Explica aí, Pathy, por quê? Porque quase que a Pathy é a nossa patrocinadora, a minha e a da Thaís. Olha só, hein? Não existiria esse podcast. Não ia existir. Eu acho que, assim, foi mais ou menos o seguinte, Hélio, porque quando a gente entra nesse negócio, que mais a gente quer chegar ao nível de liderança, o quanto antes, rápido. A gente quer ganhar dinheiro. Exato, exatamente. Porém, a gente precisa mudar, é na mente, no comportamento, é na atitude, nas emoções, né? E aquele vídeo que você foi escrevendo... Ah, então você sabe da história? Sei. Olha só, hein? Você foi colocando na lozinha as características de um líder. De um líder? Foi um treinamento na loja, lembro. E aí, a Pathy, ela começou a olhar aquelas características e falou assim, esse eu não tenho, esse eu também não tenho, esse eu também não tenho, esse eu não tenho, eu não tenho... Não tenho nenhum das características! Não é pra mim esse negócio! Meu Deus! Então, quer dizer, ela ficou pensando, se julgando, mas mal, sabe, ela sabia naquela época que é uma questão de tempo, é um processo... E se ela ver esse vídeo hoje, a maioria ela vai ter. Vai ter, com certeza, com certeza vai ter. É um processo, por isso que a paciência com os novos é uma virtude que a gente tem que ter. Eu não tenho tanto, com os antigos eu não tenho nada, né, de paciência. Quantas vezes eu já te falei, já leu esse livro? Já! Então, estuda ele, aplica ele, não adianta ler e não aplicar, com os mais antigos eu... Aí, gente, professor, é... Mas todo mundo tem o WhatsApp da Fernanda, quando eu brigo eles ligam, eles vão se aconselhar com ela. Ah, mamãe, Fernanda! A mãe, né? A gente sabe que acontece a mesma coisa. É, né? É, acontece. É, eu acho que o Elio tá meio bravo. Acho que esse assunto, acho que é melhor eu falar só com você. Eu vou pegar os números da estratégia. Mas você passa a mão, assim, na cabeça deles? Não, ela fala a mesma coisa de uma forma mais amigável, que eu ainda não aprendi. Era isso que eu queria ouvir. Eu acho que é, porque, assim, eu fui diretora de escola, né, gente? Diretora de escola não dá pra ser essa mãe zona. Ferre e fogo, né? Ou... Aliás, não dá pra ser muito mansinha. Não, não dá pra ser permissivo. Tem uma diferença, né? Você tem que ser assertivo. Mas toda parte da educação você faz com muito amor. Então, eu acho que eu consigo ter só mais paciência. Eu vou falar exato. A gente tem uma linguagem muito alinhada. Dificilmente é alguma coisa que a gente não acredita que seja a mesma coisa. A gente acredita nas mesmas coisas. A gente tem a mesma crença. Isso é muito importante, né? Mas na hora de passar a informação, o colérico do Hélio, pra ele, assim, é muito difícil de entender. Eu já te expliquei. Você já falou o que vai fazer. Por que você não tá fazendo? E por que você não fez? Por que você não fez? Exatamente. Eu vou ter que explicar de novo. É lógico, né? A mesma coisa, é uma lógica, né? Ele fez o vídeo porque ele não gosta de repetir as coisas, entendeu? Ainda mais pra uma pessoa três vezes. E se ele começa, aquilo ali pra ele causa uma indignação. Por conta desse temperamento. Agora, o que é legal? Ah, então eu sou assim, que é o que a maioria das pessoas fazem quando não estão dentro de um programa educativo, não é? Ah, eu sou bravo mesmo. Ah, eu sou brigão mesmo. Ah, eu não tenho paciência mesmo. Não, aqui não é assim. Então, o que que acontece? A gente vai tentando de novo. A gente vai tentando. Então, a gente conversa muito sobre esse tema. E eu sei que uma das coisas que o Elio mais quer, e ele coloca no nosso quadro de sonhos, quadro de sonhos legal, gente. A gente coloca o que a gente quer ter, né? Mas a gente também coloca o que a gente quer ser. Exato. Então, você tem essas características de liderança que você não tem, mas quer ter, você coloca. E no nosso quadro de sonhos do ser, o do Elio é paciência. Elio, olha aí. Você entendeu? Então, assim, está trabalhando. Eu nunca imaginei que esse homem, né? Tão sereno assim. É, teve, teve... Olha, segunda-feira eu escutei no treinamento que, assim, mas o Elio sorri tanto. Nunca diria que era um colérico. Eu tinha certeza que era seu, o Elio. Eu assisti um treinamento seu, de um ano atrás, que você liga o modo simpático. É, o modo simpático. E eu não sabia. Ele liga, né? Eu fiquei, assim, surpresa de assistir. Gente, assistam lá no canal do Elio, um treinamento que ele fala do ligar o modo simpático. Ah, a família da Fernanda acha que eu sou emburrado, que eu sou mal-humorado. O Elio entra, a família fala demais, conversa demais, dá muita risada. E é engraçado que a gente senta na mesa, o Elio senta na ponta. E aqui, aquela, uau! E ele entra, come e sai. Esse é o Elio. E quando perguntam alguma coisa, eu respondo. E ele está feliz. Eu também. Ele está super feliz. É o jeito dele. É o ambiente que ele gosta, mas ali ele não está... Trabalhando. Entendeu? Ele não é o simpático. Então, por que isso, gente? É porque ele é falso? Não. Não é que ele é falso. Eu acho que é porque quando a gente está... A gente tem um sonho. A gente entra num negócio e a gente quer realizar o sonho. Você precisa saber quais são as características importantes. Você tem que trabalhar para ser aquilo. E que no começo fica até artificial. Mas depois você incorpora isso. Então, assim, o Elio precisou aprender esse lado mais simpático dele. Onde ele faz mais perguntas. Onde ele quer saber mais da vida dos outros. Ele não sabia fazer isso. Ele aprendeu a fazer isso. Você entendeu? Porque quem é mais colérico, egocêntrico, foi que ele disse mesmo no vídeo. Que vocês gostam muito de viajar. E para conquistar a viagem, ele precisava ligar esse modo simpático. Porque senão não ia conectar as pessoas. Não ia conseguir se relacionar com as pessoas. A ideia do fazer o que tem que ser feito. O que você precisa fazer? Você precisa fazer isso aqui. Então, faz. Você quer o objetivo? Porque tem muita gente que fica... Não, eu faço tudo. Menos isso, 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 isso. Então, foi quase nada. Você só faz o que você já faz hoje. Então, eu acho que essa parte é importante. Eu nunca tive medo de falar com as pessoas ou de falar em público. Eu não tinha vontade mesmo. Por que eu vou ficar conversando com as pessoas? Qual o objetivo? Se tiver um objetivo, claro, aí você vai. É o colégio. É o propósito, né? É isso aí. Ainda bem que o objetivo dele é ser uma pessoa boa. Paciente. Paciente. Falando de viagem, né? A Jennifer perguntando aqui. Quantas viagens vocês fizeram pela Emo? E qual foi a mais marcante? Ó, vou falar uma coisa. Se é possível falar isso. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre quis falar na minha vida. Ai, fale. Eu vou falar. Fale, que aqui você pode tudo. Posso falar agora? Pode, pode. Vou falar. Não, eu vou falar. Eu vou falar. Você sabe aquela viagem inesquecível? Na Emo e não tem. Porque são tantas que você acaba esquecendo algumas, né? Exato. Tem gente que fala, nossa, eu fiz uma viagem na vida. Eu falei, cara, eu fiz tantas. Foram tantos hotéis que a gente esquece alguma. Ah, e aquela, né? Tem hora que a gente esquece. Você fala, como que você vai esquecer uma viagem cinco estrelas? Um hotel assim, fala, cara, é todo ano. Então, realmente, tem muita viagem boa pela Emo e. Então, cara, a próxima vai ser melhor. A próxima. A gente fez 15 ou 16 viagens pela Emo e, né? Que a gente ganhou da Emo e, né? Internacional. Algumas no Brasil. Algumas no Brasil. A gente foi pra Bahia, a gente foi pra Albajara, pra Foz do Iguaçu, né? Fizemos dois seminários de novos platinas. Então, teve muita viagem. Mas a maioria é internacional. E a maioria delas, muito boas. Muito boas. Então, só que a gente não lembra. Ai, aquela é a melhor. Que cada uma tem. A gente tem alguns momentos que eu acho que ficam muito marcados. Marcados, né? Então, pra cada viagem, um momento, por exemplo, só pra vocês ficarem com vontade, tá? Eu vou falar rápido, mas é porque essa é muito boa. Pra quem não sabe, eu era guia da Disney, né? Então, ser guia da Disney, a gente tinha lá, levava a garotada durante 15 dias pra programação. Via todos os parques, durante 15 dias. Ser guia da Disney, você sabe tudo, né? Você tem que entrar, já falar o que tem em cada parque, pra onde que a gente vai, vai tal, tal, tal. Deve ser o sonho de muita gente, viu, Fernanda? Então, é. E foi graças à Emoe que eu consegui ser guia também, gente. Porque eu li aquele livro, sabe? Como fazer amigos e ser a pessoa. Olha só, gente. Segredo, né? Segredo. Mas foi assim que eu consegui meu emprego. E aí, o que que aconteceu? Quando falaram que a Emoe falou, vai ter viagem do seminário pra Disney. Eu falei, ai, é. De novo, já fui três vezes esse ano. Caramba! Quero ir pra Disney, porque eu já trabalhei lá. Mas eu não vou pra Disney, mas, de novo, vou quatro vezes pra Disney esse ano, né? Porque três pelo emprego e mais o... E eu fui com uma expectativa baixa. Eu sei que parece meio surreal, né? Meio falar, imagina, vai com uma expectativa baixa pra Disney. Mas eu fui falando assim, não, tudo bem, né? Tô acostumada. Já sei, né? Não vai ter nada ali. Nada de diferente. Mas você conhece um lugar que a gente nunca viu, né? E aí, você ir pra um lugar que você vai sempre ir e você trabalha no lugar, não é a mesma coisa. Gente, vou falar pra vocês que eu nunca vi Orlando, parques da Disney, da forma como a Emoe mostrou pra gente. Tava mais colorido. Não, tava tudo diferente. E conheceu lugares que pessoas normais não conhecem. Parecia outro lugar, eu fiz outra viagem. Turistas não conhecem, guias não conhecem. Não conhecia. A gente chegou até... A gente entrou no parque por aberturas, por portões, que eu não conhecia. E só gente importante. Só gente importante deve entrar por ali, entendeu? Viva! Quem sabe faz ao vivo. Eles fizeram... A gente foi tratado como VIP dentro de um parque da Disney. Poder ver aquelas atrações, os fogos que tem... Ficar dentro dos lugares reservados e não morrendo de inveja de quem tá lá, né? Eu nem sabia que existia isso, sabe? De você... A gente foi... Eu lembro que ia começar os fogos e eu ficava olhando o relógio e falava nada deles liberarem a gente pra ver os fogos. E como guia, eu falava assim pro pessoal, os fogos vai ser às 10 horas. Todo mundo lá na frente do castelo, 7 e meia. Porque depois você não consegue ver. E aí foi dando 8 e meia, 9 e meia e nada. E aí eu falava assim, Hélio, eu vou fugir. Porque eu não vou estar aqui e não vou ver os fogos, né? E ele, calma! Eu falei, não, eu vou fugir. Quando deu assim, faltando 10 minutos pros fogos, eles abriram uma passagem no meio da multidão, gente. Uma passagem com um cordão vermelho, assim. Com segurança abrindo. Seguranças abrindo a passagem. A gente passou pelo meio da multidão. A gente foi pra um camarote, onde estavam servindo um chazinho, umas colachinhas, um chocolatinho. Que chato, gente! Deram pra gente um óculos 3D. E aí eu não só vi os fogos no melhor lugar possível, com a melhor vista, como nunca foi daquele jeito, porque era 3D e o negócio vinha no rosto. Parecia uns... Eu acho que eu... As orelhinhas do Mickey aí nos fogos. Lembra, Helio. Nossa, mas assim, eu assisti e chora. Incrível, né? Eu fui chorar e falei assim, como que a minha mãe faz isso? Ela não para de me surpreender! Nossa! Foi lindo! A primeira viagem que a gente fez foi pra Punta Cana. Foi um hotel, assim, que a gente só via em filme. Então, surpreendeu, né? Foi um hotel muito bom. Depois, Cancun também foi bem legal. Um hotel muito bom, serviço. Pessoal, a gente saiu na piscina, todo mundo servindo. Um monte de coisa lá. Eu acho que Cancun é comida, né? É, aí teve na Disney. Aí, em Bahamas, a gente... Essa é a parte da sofrência do negócio, né? É, essa é a sofrência. Você é obrigado a comer. É comunidade com tanta comida. Aí, imagina, teve um... Em Bahamas, foi legal também. A gente nadou com tubarão e tal. Mas eles deram um cartão que você tinha que gastar dentro do hotel. E aí, eles falaram assim, olha, tem aqui um café da manhã, 45 dólares por pessoa. Eu falei pra ela, o quê? Você acha que eu vou gastar 45 dólares num café da manhã? Eu falei, mas o dinheiro não é seu, Eduardo? Eu falei, não importa. Não, eu tenho amor por dinheiro. Não importa o que eu ganhei. Eu fiquei brava. Não gastamos. Aí, eu fiquei economizando. Aí, chegou no último dia, eu falei, temos um problema aqui, né? Sobrou 500 dólares no cartão e só tem mais hoje pra gastar. Então, a gente foi no restaurante mais caro do hotel. E eu falei assim, o cara quer uma entrada? O que que tem? Ah, tem camarão, tem lagosta, carpaccia. Traz tudo, então, vai. Eu gastamos. Então, assim, foi a primeira vez na vida que eu fui obrigado a gastar dinheiro. Eu sempre fui obrigado a economizar. Mas ali, naquele dia, eu fui obrigado a gastar o dinheiro. Porque, senão, a gente não tinha o que fazer com ele. Olha que interessante. Então, assim, acho que cada viagem tem algo que acontece que traz esse impacto, né? E fica inesquecível mesmo. São experiências de cada uma delas se tira alguma coisa. Em Las Vegas, por exemplo, né? A gente levou a Aninha, ela tinha dois meses. Ah, eu lembro nas fotos que vocês compartilham. Ela só tem dois meses e ela tá aqui. Com frio, né? Com frio, tá? Com frio. E aí, não tinha um dois meses. Um mês ela já tinha visto o passaporte. Só que não tinha banheirinha, né? Porque Las Vegas não é pra levar criança, né? Então, a gente deu banho na pia, né? Então, assim, teve que improvisar. Teve, teve, né? Foi muito impactante pra gente. Foi demais, assim. Gente, falando sobre as dificuldades do início, né? Porque isso aí já faz parte do... É gostoso, né? É, é o porquê você deve continuar. Tem gente perguntando aqui, né? Qual foi a maior dificuldade, Fernanda? Em relação a... E como você fez? Você fez um trabalho porta a porta? Não. De oferecer o negócio, oferecer os produtos? Não. Eu acho que, assim... A Dana é gostinho, tá perguntando isso aí. Falar mais que ele que teve essa arrancada, principalmente nesse mundo virtual. E eu vou falar, gente, de fico... Pra mim, continua sendo desafiador. Porque você... A minha experiência é o olho no olho. O Hélio consegue fazer um trabalho virtual grande. Eu não faço. Então, a minha experiência é como de todos. Você tem que conhecer as pessoas, né? Oferecer o produto. E você fala assim... Ai, mas você com toda agora essa bagagem emocional, né? Ganhando... Você já tem a prova social de que o negócio dá certo. Quer dizer que qualquer pessoa que você vai lá e mostra o pano, elas pegam e entram correndo. Não é? Gente, não é? Ai, que lindo e maravilhoso, né? Então, assim... O que acontece é que a tua crença, ela tem que ser tão grande de que você vai chegar numa vida melhor, que você vai chegar onde você quer, que esses nãos que vão continuar. Eles não vão parar. Eles vão continuar, continuar, continuar. Eles não pesam. É só essa a diferença. Você não para, né? Por conta de um não. Quando você está começando, você é muito tímido. Você não tem certeza se esse negócio é pra você. Você leva um não, você fica baqueado. O começo é mais difícil. Nesse sentido, né? Inclusive, emendando uma outra pergunta, né? Falando exatamente do início, né? Qual foi a dificuldade pra você também, Elie? Acho que, assim, pra mim, por muito tempo, né? Não vou nem colocar no início, né? Acho que, por muito tempo, foi enxergar que as pessoas são diferentes. Vamos colocar assim, em termos mais simples, né? As pessoas são diferentes. Então, assim, se eu peço uma informação pra você, eu falo assim, Ah, Sérgio, eu tô com uma dificuldade aqui, né? Você fala assim, ó, faz desse jeito, se tiver dúvida, leia esse manual. Então, eu já vou sair de lá, já vou testar, já vou ler o manual e já vou... Não vou te perguntar de novo, né? Só se não funcionar. Mas tudo que você me recomendar, eu vou fazer. E essa era uma dificuldade que eu tinha no começo. Por quê? Ainda tem um pouco. Porque, cara, a pessoa está com uma dor, ela tá perguntando, eu dou o direcionamento. Cara, isso que você tá me perguntando está neste áudio, está neste livro. A pessoa não ouve o áudio. É sinal que ela não ouviu, não leu, não estudou. É, e aí, não sei o que que é, eu não consegui. Você não conseguiu ou não tentou? Né? Então, no começo era bem pior, né? Hoje eu vou mais calminho. Aí, no começo era assim. Essa pergunta é a pergunta do Carlos Eduardo, hein? Ah! E eu acho que, assim, essa foi a minha dificuldade, né? Então, eu falava assim, ó, você tem que fazer desse jeito. Ah, mas sabe que aí... Então, daqui que eu faço. Pronto. Então, eu era... Colérico. Colérico, né? Daqui que eu resolvo. Eu vou ficar perdendo tempo ensinando você que não quer aprender? Já daqui que eu faço. Então, eu demorei bastante tempo pra enxergar que eu não poderia fazer. E depois, pra aprender a ensinar. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive no começo. A gente tem muitas, né? Claro, tem muita coisa pra você aprender. Mas quando é... Olha, você precisa aprender a fazer um contato. Fale exatamente isso. É uma coisa. Mas, ó, você tem que ser mais simpático. Cara, como que eu vou ser mais simpático? Agora, olha que interessante. O que o colérico tem de... Porque a gente tá acabando com os coléricos. Coléricos, acalmem. Calma, calma. Agora a gente vai edificar o colérico, tá? O que o colérico tem muito de bom nesse negócio? Porque o que o Elio fazia? Ele consegue conversar com a pessoa e... Vamos entrar? Porque, às vezes, a gente falta só o fechamento. Você faz toda essa parte, conversa com a pessoa, mostra... Talvez a sua impaciência ajudava nessa questão. Ele já ia matar. Uma hora, eu não tô aqui à toa. Pô, eu tô aqui à matar uma obra. Eu falava assim pra ela. Nossa, eu fui, conversei com aquela mãe. Ela se interessou. Ela fez essa pergunta, fez essa pergunta, mas não fechou. Você perguntou? Você pediu os dados dela. Mas eu precisava ter perguntado? Ela tava lá. É, eu tava mostrando o plano. Ela já sabia. Eu fiquei esperando. Ela fala, nossa, Fê, gostei. Quero mais. Ela não falou nada. Eu achei que nem precisava. Quer dizer, eu acho que tem, né? O colérico tem muitas qualidades. Eu acho que o foco é uma delas, né? Existe um objetivo a ser cumprido e esse objetivo, ele vai ser cumprido, né? E até muitas vezes... Cedo ou tarde vai ser cumprido. Cedo ou tarde vai ser cumprido. E um colérico maltratado, como era no começo, atropela o que tiver na frente pra conseguir o que quer. Agora não. A gente vai de um lado do outro. Ah, Fernanda, ela é sanguínea. Então, assim, começou a desviar o assunto, ela se perde. Ela esquece o que ela precisava fazer. Tô me divertindo. E ficou tão legal. Não parece? Sanguíneo não é tímido. Como assim? Não, os sanguíneos são tímidos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente é extrovertido. Mas a timidez não tem a ver com o temperamento. Você pode ser tímido pra qualquer temperamento, né? A timidez é uma outra coisa. Mas eu sou extrovertida. Tanto que num ambiente que eu tô segura, sempre fui. Sempre fui te falar muito com os amigos, sempre fui te falar muito com a família. Que é um ambiente seguro. Você sai do ambiente seguro, a timidez te pega. É outra coisa, né? Tem, e a Aninha, ela tem um pouquinho dessa minha... Como é que eu posso dizer? Petulância. É um bom sentido. Ousadia. Ousadia, né? A gente foi esses dias na farmácia e ela falou, Ah, eu quero comprar um batonzinho, um carmédio lá, né? Que que é isso? Ah, é um batom que você come. Eu falei assim, então compra uma comida, não compra um batom. Eu vim brincando com ela assim. Bom, aí chegamos lá, perguntei pra mulher, tem um batonzinho lá que passa? Ela falou, ah, tem. Aí fui lá ver. Tinha uns 25 modelos diferentes lá, né? Nem eu sei o que que é isso, mas tudo bem. É um batonzinho. É um batonzinho, só que ele tem gosto. Então é uma criançada pra criança. Na minha época o batom era aquele de chocolatinho da garota. Ah, é, não. Esse aí não, esse aí é o... Esse tem gosto de fio, porque batom, morango, peixinho, chocolate. Esse aí é de gloss, assim, né? E aí foi lá, né? E aí, ó, tem esse aqui de morango, tem de chocolate, tem de tutti-frutti, né? Ela falou, ah, legal, quero esse aqui de banana. Eu falei, banana? Banana. Banana? Você vai levar um de banana? É. Pode ter um monte aí. Ela falou, mas eu quero o de banana. Aí, oito, tá bom, leva o de banana. O problema é teu, né? Porque ela tem com o dinheiro dela, né? Da mesadinha dela. Tá bom. Aí saiu de lá, né? Aí eu falei assim, mas você comprou um batom de banana? Ela falou assim, é, eu comprei. Eu falei, mas tinha tantos lá, outros? Ela falou, inclusive o de banana. Olha só. Prática, né? E aí, eu falo a seguinte, isso um colérico tem de bom. Porque, assim, tem gente que entra no negócio e fala, olha, maravilhosa ideia. Vai falar com alguém, o cara fala, isso é uma porcaria. Aí ele, ai, será que é uma porcaria? Fica magoado. Magoado. E aí, o colérico, ele é mais ou menos assim, olha, vamos trabalhar comigo na Emo? E, ah, isso aí não funciona. Aí ele pensa, vou esfregando a sua cara. Porque esse negócio funciona. Vou esfregando a sua cara. É bem assim mesmo, né? O colérico, ele trabalha na força do ódio. Mesmo que ele pareça, né? Simpático. É. Um modo simpático. Você chegou a mencionar que quando você faz a apresentação do negócio para a pessoa e você dá um áudio para ela escutar. E, provavelmente, esse áudio é um áudio, assim, sobre um seminário, uma convenção, né? Geralmente, né? Tem uma pergunta, inclusive, aqui do nosso técnico aqui. Que ele pergunta sobre os eventos, né? O que vocês acham na questão das histórias das pessoas para o desenvolvimento do negócio? Eu acho fundamental, fundamental. E uma coisa que eu, quando eu dou treinamento do plano de negócios para a equipe, eu falo o seguinte, você vai mostrar o plano da seguinte maneira. Você vai fazer uma pequena introdução para você se conectar com a pessoa, né? Você vai falar do mercado de trabalho, quer dizer, alguma coisa que interessa a ela, né? Ou do mercado de trabalho, ou de tecnologia, dropshipping. Você fala do que você quiser, não tem problema. Só para a pessoa falar, ah, beleza. Aí você vai mostrar o plano. Você mostra do jeito que você quiser também, loja 1, loja 2, beleza. E você vai finalizar contando por que você fez o negócio. E isso é importante por quê? Porque se essa pessoa entra, daqui a 5 anos ela não vai saber o que você falou, não vai ter nem ideia do que é a Emma, mas vai falar, ah, eu lembro da tua história. É verdade. As histórias... Marcam. Marcam. As histórias marcam. As técnicas, elas são boas, mas a gente usa e muitas vezes não percebe. A história, a gente se enxerga fazendo, né? E a gente pensa, né? Se o outro conseguiu, eu vou conseguir. E assim, eu gosto muito do Homem-Aranha, né? Para mim, também a história do Homem-Aranha, embora seja fictícia, pô, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Escalar. Escalar o prédio. É, se ele era bobinho daquele jeito e virou alguém, né? Por que que eu não posso? Então, eu sempre enxerguei como uma parte essencial do negócio. É um diferencial. Se a gente for falar, ah, eu quero ser programador, eu quero ser advogado, eu quero ser qualquer coisa, você vai ter um banho de informação técnica. Mas ninguém vai chegar e falar, ó, eu senti isso quando aconteceu aquilo e tudo mais, tal. Pra que você tenha aquele amparo do tipo, então, se eu sentir também, tá tudo bem, né? Então, a gente vê histórias de pessoas que se superaram, algumas delas porque não tinha dinheiro, algumas delas porque não tinha apoio, algumas delas porque não tinha coragem, se superaram. Então, qual é o teu problema? Alguém igual se superou. Ouve isso daqui pra que você possa ter essa referência e se superar também. E sabe o que é interessante? Quando a gente começa o negócio, a gente fica buscando uma história parecida com a nossa. Não é isso? Então, a primeira convenção que eu fui, eu não criei essa conexão. Porque o palestrante não tinha uma história parecida com a minha. Gostei do ambiente e tal, mas eu não criei essa conexão. A minha crença não estava ainda elevada, né? Do Hélio estava bastante e eu tinha a crença nele. Mas eu não tinha a crença no negócio porque aquela história, não foi a técnica, aquela história não conectou com a minha. A segunda convenção que eu fui, foi da Beverly Johnson, que era uma mãe, professora, divorciada. E aí, aquilo, pá, me conectou na hora. E quando eu vi tudo que ela fez na vida, porque começa pra ajudar no orçamento de professora e depois ela está construindo hospitais na Índia pra cura do câncer. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito grande. Aí me deu a visão do quanto era grande e o quanto aquela história era conectada com a minha. E ali me deu a crença no negócio. E depois, gente, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a crer, a gente assiste o seminário pra gente entender de todas as pessoas do mundo. Porque cada hora que você conhece alguém, é uma abordagem diferente. É verdade. É um motivo diferente. É uma forma diferente. E a gente só aprende isso quando a gente vê essas histórias. É verdade. Porque você está conversando com alguém. Se você está conversando com alguém e a pessoa fala assim, Ai, porque eu sou uma diarista. Opa! Eu já assisti a um seminário. Eu já sei como que é. Então, eu não preciso contar a minha história. Porque talvez a minha história não vai conectar com a minha história. Não, é verdade. Mas ali naquele plano, eu posso contar a história desse seminário, dessa convenção que eu assisti. Por quê? Porque aquela história vai conectar com ela. Entendeu? Então, a gente começa buscando pra gente. E depois a gente começa, que nem louco, tentando catalogar tudo aquilo, porque a gente vai usar pra equipe. É verdade. E é assim, e cada um tem uma motivação. Então, muitas vezes a gente fala assim, Ai, eu conheci uma pessoa que é engenheiro. Pô, a pessoa que me orienta nisso é engenheiro. O Mário Bezerra é engenheiro. Então, esse cara também vai gostar. Não, não necessariamente. Mas, a gente já entende que dá pra convidar um engenheiro. Porque eu tenho um engenheiro. Tem um negócio. Dá pra convidar uma diarista, porque tem uma diarista. Dá pra convidar um músico, porque tem um músico. Então, a gente começa a quebrar as barreiras. E enxergar que qualquer um pode fazer. Qualquer um. A gente não fica, porque assim, quem que é o perfil ideal pra fazer a Emo? Ah, é o cara entre 30 e 40 anos. É o cara que já tem uma família mais estruturada. E ele já descobriu que com o emprego ele não vai conseguir. Ele é classe média. Ele é isso, ele é aquilo. A gente traça um protótipo. A gente pinta na nossa mente. Na tua ideia. Mas aí você vai ver e fala assim, Cara, mas nem 10% que está na Emo é assim. Porque é uma diversidade muito grande. Muito grande. Como diria o nosso Esmeralda, no bom sentido, a Emo é um zoológico. No bom sentido, tá? Mas é um zoológico. Ótimo. Gostei, gostei. O seu nome é Hélio César? Hélio César. Nossa, tem o Alexandre, o Manzana. É. Tá falando, o Hélio é um cara simpático. Será que ele é um cara simpático? É. Já o Paulo Algarve tá falando, o Hélio é demais. Então, tem várias pessoas dando os parabéns pra casal maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada. Eu concordo com tudo que vocês estão falando aqui. Falando sobre a Emo aí também, que é uma empresa incrível, né? Quantas crises, né? Assim, do nosso país. A Emo estava junto e vocês também junto, né? Sim. Então, queria que vocês contassem um pouquinho, porque a gente passou por uma pandemia, passamos por algumas guerras aí, né? Mundiais. E vamos passar por muita coisa ainda. Isso, querendo ou não, afeta a questão, é mundial o que afeta, né? Sim, sim. E pra poder, a gente ainda erguer a cabeça e vamos que vamos, né? É. É assim, a minha visão, né, cara? A Emo aí é um sonho, né? A Emo aí é um... Sim, se você pensar o seguinte, cara, se você tivesse que você criar uma empresa perfeita, né, que oferecesse algo perfeito, eu não sei o que mais que a Emo aí poderia oferecer. Porque o que ela oferece, a gente não tem por aí, né? Ó, eu tô te oferecendo um projeto no qual você vai começar a desenvolver e um dia, obviamente, vocês vão embora daqui. Mas eu vou cuidar pra que as suas próximas gerações façam uso disso daqui adequadamente. Então, você olha e fala assim, aonde que você vai encontrar um negócio assim? Nenhum negócio próprio, né? Nenhum negócio próprio. Piorou. Agora, você vai falar assim, ah, mas eu poderia, de repente, fazer um plano de previdência. Beleza. Num banco, beleza. Todos os bancos sobrevivem o tempo que as suas próximas gerações vão sobreviver. Quem garante, né? Quem garante? A gente não existe garantia. Não existe garantia que a Emo aí vai continuar. Mas existe um histórico de que ela nunca falhou nesse ponto. E essa é a promessa de todo mundo. Mas ela é a única que realiza. Fala assim, cara, fica tranquilo. Então, nós estamos trabalhando com tranquilidade. Por quê? A gente sabe que, se acontecer alguma coisa com a gente, voltando agora pra casa, o que a gente construiu até agora é patrimônio da família. É patrimônio da família. A Duda está amparada nessa questão, né? A Duda primeiro, né? Ela é. Ah, sim. Então, assim, elas estão amparadas. Então, existe um patrimônio que está sendo construído que vai ser herdado. E quem vai num negócio próprio, você pode herdar esse patrimônio, mas você tem que ficar lá super preocupado com tudo. E a empresa, a Emo aí, se preocupa com isso, com a sua hereditariedade. Ela não vai fazer nada pra tirar isso de você. Nada. Então, assim... Pelo contrário, ela vai te dar ainda mais um apoio, um suporte. Exatamente. Não, vamos ver o que a gente pode fazer pra... Então, cara, é uma parceria pra vida inteira. E esse tipo... Eu falo três coisas, eu falo, né? Pra... Quando eu estou conversando com alguém que está fora. Eu falo três preocupações que a maioria das pessoas tem que eu não tenho, né? A primeira delas é o seguinte. Será que a empresa vai estar lá amanhã? Né? Será que a empresa, ela não vai mudar tudo amanhã e me tirar isso? Segunda preocupação, né? Será que eu vou receber no mês que vem? Né? Nunca... A gente tem, sei lá, 15, 18 anos recebendo bônus todo mês. Nunca falhou. Nunca atrasou. Nunca. Olha só, cara. A empresa, assim, sempre ali, bonitinho e tal. E a terceira preocupação. Será que as pessoas que estão comigo estarão comigo amanhã? Ou elas serão compradas por outra oportunidade? Sim. Né? Nem todo mundo continua. Mas ninguém é comprado. A gente aprende valores éticos e morais aqui que faz com que a gente enxerguem essa oportunidade como única. Não existe uma oportunidade concorrente. A gente não conhece. E eu acho que uma das coisas que faz a gente passar por todas as crises é porque todo empresário, ele está preparado para a crise. Ele sabe que o mercado oscila. Um bom empresário... Independente de qualquer ramo de atividade, né? Um bom empresário, ele sabe que o faturamento aumenta, que o faturamento baixa, que você vai ter seus desafios, mas ele está preparado para isso. E aonde que ele está preparado para isso? Na mente. Na mente. Se você olha como o emprego e, de repente, o faturamento, por conta de uma pandemia, por conta de uma guerra mundial, ele cai, você sofre porque você fica pensando no teu salário. Não é isso? Você não tem o controle. Então, aí você olha e fala assim, olha, se eu tivesse um emprego que seria seguro, eu não ia ter essa oscilação de faturamento que toda empresa tem. Acontece que um salário nunca vai realizar teu sonho. Um salário nunca vai te dar a oportunidade de realmente viver de conforto e riqueza. Então, assim, você está num caminho que vai oscilar o faturamento. A gente vai sofrer com uma crise, a gente vai sofrer com uma guerra que está acontecendo, que falta produto, que abala o nosso negócio. Mas se você tem a mentalidade do empresário, você descobre cada vez mais formas de conseguir aumentar teu faturamento. Modo criativo, né? Modo criativo. E como que você consegue esse modo criativo? Programa educativo. Estudo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você, quando você começa, você está começando com a mentalidade do empregado e é normal, foi a experiência de vida que você teve na vida. Muita gente só foi empregada até então. E como que você sai do empregado para o empreendedor? Agindo. Porque a partir do momento que você tem um grupo, a partir do momento que esse grupo tem um faturamento, a partir do momento que você começa a ter que ter visões estratégicas de como você vai trabalhar isso, e de repente você fez algo que foi excelente e funcionou e teu negócio cresceu, e aí você tenta de novo exatamente a mesma coisa e não funciona. Tem que mudar. Porque isso é negócio. É. Incrível, né? Não é incrível? Quer dizer, o que vocês aplicaram lá atrás não necessariamente aplicaram. Não. É, gente, é uma coisa que é uma... É dinâmico. É dinâmico. O mundo mudou, né? É dinâmico. E você vai abraçando isso. E como que você faz para não ficar perdido no tempo? Ah, eu aprendi de um jeito, eu faço... Eu faço... Quantas empresas não morreram porque não entraram e não aderiram à internet, à tecnologia? Verdade. Por quê? Porque não? Eu faço aqui, aqui dá certo, aqui eu tenho lucro e pum, acabou. Né? Então, assim, a gente precisa estar sempre envolvido, ativo. E como que a gente faz? Que é uma tendência agora, que ficou muito óbvia, não só para a Emo, e que há muito tempo a gente tem isso na cabeça, mas agora para todos os mercados, todas as empresas, você tem que estudar diariamente. É isso. Até morrer. Até morrer. Tem que se desenvolver todos os dias. Ah, é só empresário da Emo que estuda todo dia? Não, qualquer empresário... Empresário de grande porte. Já entendeu que ele vai estudar todos os dias, que ele tem que estar antenado no que está acontecendo, que ele precisa ver quais são as tendências, que ele tem que se arriscar a aprender. A gente aprende, a gente desaprende e a gente reaprende. Reaprende. É isso. Foi o que aconteceu, né? Se você abre para isso, você não tem medo de crise. Você tem ideias. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu uso essas frasezinhas de impacto, né? Quando convém, né? Que o passarinho, quando ele pousa no galho, ele não tem medo do galho quebrar. Porque a segurança dele não está no galho, está nas asas. Nas asas dele. Então, a gente está seguro pelo que a gente tem aqui. Não pelo que a gente tem no exterior, o que a gente está aprendendo. Eu acho que isso é legal. Agora, a gente está associado a uma empresa que, cara, nem deixa eles ouvirem tanto, né? Cara, é incrível. É inacreditável. É um sistema de reeducação, Hélio, que se você abrir qualquer outro negócio, você... Qualquer coisa. Tem, assim, respaldo, você tem material, você tem material mental para poder abrir qualquer outro negócio. Qualquer coisa. Mas a crença na solidez dessa empresa, da Amway, que faz a gente olhar e falar assim, aqui eu consigo usar a minha criatividade empreendedora, aqui eu consigo todos os meus desafios, mas, na pior das hipóteses, gente, se tudo dá errado, você só deixa de ganhar, você não perde nada. Não perde nada, o risco não é teu. Você tem um negócio como nós já tivemos e entrou uma crise... É o único negócio como risco e não perde nada, né? Pois é. Não é verdade? Se não der certo. Quem tem negócio próprio sabe disso. Não vamos ser punidos, não vamos ser mandados embora. Não tem passivo, não é verdade? Não vai ser processado. Não. Nada, nada, nada. Tudo errado. Teve um negócio próspero, maravilhoso, lucrativo. De repente vem uma crise, não é que você parou de ganhar, gente, você começa a dever. No negócio tradicional, você não para no zero. Não. Olha, zerei. Então, se você zerou, você ainda tem de onde arrancar. Não é isso? Não é recurso, porque você acredita. Não é uma crisezinha que vai te tirar do teu negócio tradicional, mas aí a crise começa a... Você para normalmente e você fala assim, cara, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Isso já está devendo para todo mundo, né? Então, a pessoa que quebra, ela arrasta anos de dívida num negócio tradicional. E se você segue o programa educativo direitinho, você vai ver que assim, um dos livros, né? A gente tem algumas informações importantes. Pai rico, pai pobre. O que acontece ali? Ó, você vai ganhar dinheiro, então você já vai pegar um dinheiro, uma parte desse dinheiro e você vai começar a investir. A gente aprende de cara como que você trabalha com o teu dinheiro. Não é isso? Por quê? Porque você não vai perder dinheiro aqui. Mas se eventualmente o teu faturamento cair por uma crise... Você precisa ter outras bases. Você precisa ter outras bases. E isso é ensinado também. Num programa educativo. Num programa educativo. Então, a gente ter essa inteligência financeira também faz parte disso. Se você olha, por exemplo, o livro Negócio do Século XXI, né? Perfeito. Ele fala só sobre marketing de rede. Mas ele deixa bem claro que não é o marketing de rede que te deixa rico. Ele fala. É os investimentos que você faz com o fluxo de dinheiro que você ganha aqui. Com os ganhos que você ganha aqui. Você ganha aqui. Isso te dá um fluxo financeiro muito bom. E você imobiliza tudo isso. Para você ter renda passiva. Fora do marketing de rede. Ele coloca... O marketing de rede é um negócio do século XXI. Porque ele vai te encher de dinheiro para você se aposentar. Com os ativos que você vai construir. A escola de negócios também fala muito sobre isso, né? A gente tem hoje... A Emo é maravilhosa. Por exemplo, a gente foi host em 2015 do Steve Yeager, né? Steve Yeager, filho do Dexter Yeager. Imagina, né? Pegamos ele em Guarulhos. Levamos até Santos, né? Então, assim, a gente teve tempo de conversar com ele, né? Para quem não sabe, esse filho do Dexter Yeager. O Dexter Yeager, ele foi o inventor do padrão dos oito passos. Seria os passos principais de sucesso dentro do nosso negócio. É, uma das perguntas que eu fiz para ele, né? Eu entrei em 1998 na Emoe e lá dizia no cartazinho A Emoe tem mais de três milhões de distribuidores, né? Cara, a gente está em 2015 e a Emoe fala que tem mais de três milhões de distribuidores, né? Esse número não aumenta. Ele falou, a minha rede tem mais de três milhões. E ele não é a maior rede mundial. Então, assim, é um cara que ganha... Historicamente foi a primeira família que ficou bilionária com marketing de rede, né? E ele falou, nós temos mais de 60 negócios diferentes. Rede de posto de gasolina, rede de restaurante, rede de hotel, construtoras, tudo. Ele falou assim, e a Emoe é uma das que a gente menos ganha. Só que é daqui que sai tudo. Todo o dinheiro que foi criado nesse patrimônio. E como todos os empresários que, muito bem sucedidos do mundo, fazem exatamente a mesma coisa. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, assim, nós, quando a gente entra, a gente entra para ser um empresário. E não interessa o quanto que você está ganhando. Ganhei 100 reais. Mas mobiliza uma parte. Entendeu? Você, se você começa a ter essa regra, você vai ver que essas crises não vai abalar o teu emocional. É verdade. Porque você está preparado para isso. Então, se você enxerga como um negócio, age como um negócio, estuda como um negócio... Você ganha como um negócio. Você ganha como um negócio. Ganha em forma de renda, né? Exato. E o negócio, emprego não te deixa milionário. Mas negócio te deixa milionário. Uma das aulinhas, né? Os vídeos do Elia aí. É porque você... Falando da diferença dos ganhos da Emoe, né? Em forma de renda, em forma de ativos. Falava muito e fala, né? Isso que muito me atrai no negócio. É muito legal. Porque as pessoas, elas imaginam que dinheiro é dinheiro, né? Não é diferente, não muda, né? E existe diferença de ganhos, né? Inclusive, uma das perguntas aqui, do Gustavo, inclusive, que ele pergunta para vocês, né? Qual a sua rotina hoje, sendo um líder em Emoe? Qual as liberdades que o negócio pode te trazer? Seria uma consequência também desses tipos de ganho, não é verdade? Sim. Muito bom. Assim, hoje a gente não se considera totalmente livre, né? A gente está construindo ainda, né? E a gente hoje trabalha forte na construção ainda, né? Mas a gente tem algumas, digamos, regalias, né? Que para a gente é bem interessante. Eu pude pedir demissão no final de 2016 para trabalhar exclusivamente com a Emoe. A gente continua um pouco mais com a nossa escola de inglês. E aí a Aninha nasceu, aí a Fernanda não quis mais, aí depois de alguns anos vendemos, né? Então, esse é uma das liberdades, das regalias que a gente tem. A Aninha vai fazer sete anos agora e ela não passou um dia longe da gente. A gente não teve um dia onde a gente precisou sair. A gente quis sair. A gente não precisou sair. Hoje ela não está aqui. A gente tem a escolha que muitos pais não conseguem ter. São valorizantes. Diferente da época da sua primeira filha, né? Exatamente. Totalmente diferente. Hoje a gente está aqui. Ela não está. Porque nós decidimos vir, que a gente não precisava. E a gente decidiu deixar ela, que não precisava. Então, quando você tem uma obrigação, aquilo torna a vida ruim. E por mais que a gente não seja multimilionário e tudo mais, a gente conquistou esta liberdade. De, olha, eu vou escolher o que eu faço. E isso era um dos meus sonhos. Que não no começo, né? Mas depois eu ouvi um áudio que ele falou o seguinte, né? Se você pudesse escolher qualquer coisa que você fosse fazer na vida, mas uma só e nunca mais você pudesse mudar e fosse dar super certo, o que você faria? E seguramente é algo que você tem que gostar, porque vai dar certo, mas você vai ter que fazer a vida inteira, né? E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu falei, ainda não sei. Mas ali me deu uma ideia do tipo, eu só vou trabalhar para ganhar dinheiro em algo que eu também trabalharia se eu não ganhasse nada. Então, essa que foi a minha ideia. Eu só vou fazer algum tipo de serviço. Não foi naquele dia que eu comecei, né? Mas eu falei, eu quero chegar num ponto onde eu falo o seguinte, faria isso de graça? Não. Então, eu também não vou fazer ganhando. Né? Então, essa era a minha ideia. Eu só vou fazer alguma coisa. E eu, claro, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de trabalhar. Mas eu só trabalho em coisas que eu trabalharia até de graça. Até de graça. E a Emo é um deles. A Emo é um deles, porque eu sou apaixonado. Então, o pessoal fala assim, ah, mas essas palestras que você dá, a maioria a gente não ganha. A gente não ganha para dar a palestra. Então, assim, eu faço realmente de graça. Né? Então, muita coisa. Até um... A gente começou a fazer palestra para fora. E as primeiras, né? Quanto você cobra? Cara, eu não cobro nada. Né? Até porque eu preciso, né? Aprender. Mas por que você não cobra? Porque eu amo o que eu faço. Né? Então, eu faria muita coisa. Hoje, vai, entre aspas, muitas profissões a gente teria, né? De tanta coisa que a gente aprende aqui dentro. Que a gente faria. Eu faria tudo de graça. Eu acordo, né? Eu me divirto até a hora de dormir. Depois eu vou dormir. Porque eu amo trabalhar. É sobre isso. E eu amo tudo o que eu faço. Inclusive, gente, o cachê deles aqui hoje... Ah, mas hoje tá bom o cachê. É só esperar o jantar. A gente precisou juntar muito dinheiro. A recada... Não imagina, gente. Olha aí. Gentilmente, esse casal maravilhoso está aqui, né? Veio lá de Santo André, enfrentando trânsito e tudo mais. 4h30, vocês saíram de casa, né? É. 4h30 da tarde pra estar aqui, praticamente às 7h da noite, né? E olha só, o carinho que eles têm por todos nós. Não só por mim, pela Thaís, pra nossa família, mas por todos que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo. Vocês têm uma equipe maravilhosa. O tipo de vocês é boa demais. A gente ama demais. Mas é justamente porque você é apaixonado que você faz isso, porque você consegue influenciar as pessoas que você nem imagina ao redor desse mundo aí. É. Porque você fala com... Saindo coleçõezinhos do olhar. E assim, quando eu comecei, que eu ouvia os áudios, né? E aí, cara, você ouve o áudio e você fala, esse cara deve estar numa palestra com umas 5 mil pessoas, né? E ele terminava a palestra falando, amo vocês. E eu falava, amo nada, você nem conhece ninguém ali da plateia. Vai amar o quê, né? Mas a verdade é que, assim, ele não ama a pessoa, o João, a Maria. Ele ama tudo aquilo. A família, né? A comunidade. A família, o ambiente, o que ele tá fazendo, como ele tá se doando. Então, assim, a gente tem, né? E felizmente, nessa parte, assim, a nossa conexão é 100%, né? A gente ama o que a gente faz. A gente ama a nossa equipe, a gente ama os outros empresários. E assim, é... Ah, mas você nem conhece ele. Eu não conheço, mas se ele sentar do meu lado, ele vai ser tratado, como diz no livro Monge Executivo, com amor, né? Não com amor-sentimento, né? Com amor-ação, né? Então, assim, a gente tem esse amor. Então, todo lugar que a gente vai, né? A gente dá o melhor da gente. A gente, cara, eu tô aqui pra fazer o melhor. E não importa quem tá do outro lado. Não importa se vai ter uma sala com 10 pessoas, ou como foi lá em Itatim, com 100 e cacetada. E muita gente que é da Bahia, de Itatim, inclusive. Ah, foi muito legal. Assistindo aqui, foi bom demais. Foi legal, foi uma delícia, foi um sonho. Hélio, esse negócio é tão incrível que se, por exemplo, você quiser ir pro Japão, e você procurar algum empresário emui lá, e se você tiver... Inclusive, tem gente do Japão que assistia na gente. É, a Dani tá aí. Não, mas vamos supor que não fosse a Dani, mas se você procurar alguém que seja empresário emui, e pedir uma estadia, um acompanhamento de ir num lugar, conhecer, sei lá, qualquer coisa lá, qualquer empresário emui vai te... Qualquer um. A gente passou por isso, gente. A gente passou por isso, e de volta, né? Olha que maravilha. A gente ficou muito impressionado. É empresário emui? Então, eu vou lá. Exatamente. É empresário emui vai ser tratado da melhor maneira. É, a gente tem... É um código de ética. Eu li aquele livro Tribus, que é excelente também, pro nosso negócio. E nesse livro ele fala... Mais uma dica, gente. Tribus. Ele fala muito da importância de viver em comunidade. E hoje, com a internet, a gente se achou. Sim. Né? Porque as pessoas sempre tiveram conexões diferentes, mas era mais difícil. E com a internet, as pessoas se encontram com mais facilidade. E as tribos ganham forças, né? E as empresas começaram a trabalhar buscando suas tribos, em vez de só investir em marketing. E nós vivemos de tribos desde sempre. Sempre. E o que que acontece? Essa tribo, ela é forte, porque faz a gente ganhar mais dinheiro, faz a gente crescer, mas ela tem um valor, né? Família, pessoas, que é sem igual. E a gente fez uma viagem pro México, por conta própria, pra assistir uma convenção do Mário Rodrigues. E a gente foi em que ano? A gente foi em duas. A gente foi em 2011 e 2015. Mas a primeira que foi a surpresa. A primeira foi a mais surpresa. Ele falou, vai assistir uma convenção no México. A gente pegou e foi. Olha só que delícia. A gente foi pra Guadalajara, por conta. A gente foi lá, viu um hotel que foi perto do evento. Compramos o convite e a gente foi para a convenção. A nossa ideia é, eu vou chegar, vou pro hotel, de repente conheço alguma coisa da cidade. Vou pra convenção, volto pro hotel. Então a gente foi dois dias antes e ia ficar dois dias depois. E depois veio embora pra casa. Mas por conta, acabou. A gente imaginou que encontraríamos o Mário Rodrigues para dar os parabéns, qualquer coisa assim, porque, né, pela conexão e só. Mas, por incrível que pareça, né, chegando lá, uma pessoa da equipe do Mário, que não tem nada a ver com a gente inteiro, só Emwey, né, mas nada a ver com a gente, chegou pra gente e falou assim, e vocês estão aspetadas aonde? Tal lugar. Estou indo aí te pegar. Estou indo te pegar, vou te buscar pra te levar pra convenção. Então eu falei, nossa, Helio, mas a gente não tá ligando pra... Não, levou pra reunião na sexta-feira. Não, a gente não é nada aqui, entendeu? Comer um pizza na sexta-feira. A gente não era nem platina, a gente era 15%. A gente era platina. Já tinha platina. Bom, enfim. Aí, o que aconteceu, né, Helio? Eles levaram, foram buscar, falaram, tudo bem, é uma gentileza, foram buscar. Aí depois, você lembra disso? A empresária era, ela era dentista. Ela desmarcou os pacientes pra levar a gente pra conhecer a cidade. Duas cidades ali perto. Mas será que é porque o Mário Rodrigues pediu pra ela ou não? Pediu, falou. Vai ter um pessoal aí, amigo meu. Amigo meu do Brasil. Cuida deles. Meu Deus. Mas cuidar deles era, né, pega no hotel, leva pro convenção, voltou, você já cuidou, não cuidou? Levar pra passear foi de coração. Não, levaram pra passear. Foi. 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 A gente foi. 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 Verdiosa, né? Foi comer pizza na casa do... Não, eu não tenho, eu falei pra ela, eu falei assim, se a gente tivesse pagado um guia não teria sido tão extraordinário. Porque foi, imagina, gente. Certeza. A gente foi na casa das pessoas, a gente comeu pizza quadrada. Eles levaram a gente pra experimentar o verdadeiro taco, nunca que a gente ia fazer como turista, né? Bebe tequila. Bebe tequila, a gente foi nas feiras, a gente enxergou o país da perspectiva do morador. Do morador, não do turista. E não do turista. Entendi. E foi... Vocês estavam ali assessorados por pessoas que moram lá. De graça, eles não ganharam nada por isso. De graça. Eles ficaram com a gente os dois dias antes e os dois depois. Por isso que esse negócio é magnífico. Em qualquer país que você for, se você sentar um empresário emo e pronto. O Mário chegou e falou, tá indo uma pessoa da minha rede aí pro Brasil. Agora, a gente tem a viagem da Bahia, né? Tá indo um casal da minha rede, eles vão alguns dias antes aí pro Brasil. Vocês não querem dar umas dicas pra eles? Aí, o Fernando entrou em contato, né? O que vocês querem fazer aqui? A gente quer alugar um carro. Quer fazer isso, quer fazer aquilo e tal. Vocês vão ficar quantos dias em São Paulo? Três dias. Ficamos três dias pra eles. Pegamos, levamos pra comer feijoada no bolinho. E a gente retribuiu feliz, viu? É feliz. Isso, a gente não conhecia. A gente conhecia as coisas. Não, a gente conhecia coisas que a gente não conhecia também. Ou seja, para pessoas tímidas, isso daí foi... Nossa, e aí tinha um... Mas assim, hoje o prazer de conhecer pessoas é incrível. Prazer de ser vivo. É incrível. Isso é muito legal. Acabou, essa timidez foi embora. Será que, fazendo uma menção de tudo que vocês estão falando aí, já responde a pergunta da Júlia, né? Tem uma Júlia aqui chamada Júlia Shirahata. Ela pergunta assim, como recomeçar ela e Fernanda e não desistir? Seria talvez por momentos como esse? Não desistir. Eu acho que tem que ter, claro, um objetivo, né? Mas somos seres humanos, né? E assim como no maior vendedor do mundo, né? Ele fala, né? Quer dizer, é como o tempo, né? Tem dia que chove, tem dia que tá sol, tem dia que tá calor, tem dia que tá frio. Então, a gente precisa de uma fonte de energia, né? Como começar e não desistir, Júlia? A gente tem dentro da nossa equipe, né? O que a gente chama de mãozinha, né? Que é o PEC mãozinha, o Programa Educativo Mãozinha. Não quero desistir, eu quero continuar na Emoé até ter sucesso. Um áudio por dia, um livro por mês, uma reunião por semana, um seminário por mês, todas as convenções. Fique aí até você encontrar o teu momento. Isso daqui vai te dar visão. Como que cria essa mente? Já a base pra recomeçar, no caso, que é a pergunta dela, né? É porque você tá envolvida em tudo isso. Convicção. Convicção. Comece e não desiste. E você começa a sentir parte de um grupo que você não sente mais sozinho. Verdade. Então, quando você vai pra uma reunião a primeira vez, você tá lá de ouvinte, você não conhece ninguém, não interessa se é virtual ou presencial, não é? A segunda vez, todo mundo já te conhece, te abraça. A Júlia já foi em convenção. Se ela aparecer nessa, todo mundo vai abraçar ela. Todo mundo lembra dela, ela não é uma desconhecida. Então, assim, o que acontece é exatamente isso. Quando a gente cria conexões e a gente faz parte dessa comunidade, você não passa ali e vai achar que ninguém vai falar com você, porque não vai acontecer. Entendeu? Então, isso é muito importante, isso é muito legal. Eu lembro que teve uma vez que eu falei assim, gente, olha, eu tô trazendo, tá vindo uma downline, mas a gente tava de host, a gente não ia conseguir, era downline nova, frontal, né? Dá atenção pro novo, né? Eu falei assim, eu falei assim, vocês conseguem dar atenção pra essa empresária nova que vai chegar? E no fim do dia ela falou assim, era tanta gente falando comigo! Tanta gente que vinha, ai, você que é downline, vem aqui, abraça, leva pra comer, leva pra não sei o que lá. Nunca mais deixou de ir numa convenção. E tá lá até hoje com a gente, a Maxione. Mas ela foi pra ver o que que era e se permitiu se conectar com as pessoas. Tem isso também, né? Sim, é a permissão. As pessoas me perguntavam muito, porque eu entrei em 1998, logo eu conheci a Fernanda, e a gente começou a namorar, e eu coloquei ela nas convenções, e nos seminários, né? E nos áudios e nos livros. A gente só não ia nas reuniões semanais, eu ia mais, ela... Era longe. Era muito longe pra ela. O seu cadastro tem 26 anos. 26 anos. Aproximadamente. Dia 3 de agosto. Vai fazer 26 anos, aqui é duas semanas, né? Aí, eu participava, né? E as pessoas falam assim, por que que você vai nesses eventos, né? Você paga? Eu falo, eu pago, pago todos. A gente ia em convenção. Quer dizer, eu não estava trabalhando com a Emoy, consumia, fazia lá os meus, mais ou menos, lá os 50, 100 pontos por ano. Por ano, por ano. Não, eu só usava em casa. E minha mãe não gostava, eu morava com a minha mãe. Não, eu não gostava. Eu só usava creme dental, shampoo, desodorante, essas coisas, né? Não vendia, não trabalhava com a Emoy. E por que que eu ia nos eventos? Por que que eu gastava com passagem, hotel, convenção, longe? Por oito anos, né? Oito anos. Isso mesmo, que a gente quer saber. Por quê? Porque me fala um ambiente aonde você vai, ninguém te cobra nada, todo mundo te dá o maior apoio, confia em você mais do que você mesmo. O que você decidir fazer, todo mundo aceita. Então, assim, nunca fomos recriminados. Tipo, ah, sai daqui, você nem trabalha. Toda vez que a gente aparecia, o Mário e a Kyoko, cara, que legal que vocês vieram. Que bom. Diga-se de passagem, né? Patrocinadores que vocês têm, né? Nossa. Excepcional. Sim, foi sorte, não foi a gente que escolheu, mas, cara, foi o melhor possível. Sabe o que é interessante? E uma coisa muito importante, gente, vamos lá. E a gente tem que aprender logo isso, tá? A primeira convenção, a gente entrou dentro do ônibus, eu e o Hélio, e o Hélio ainda conhecia o Mário, né? E eu não conhecia ninguém. E tímida, lembra, gente? Tímida. Sentei lá no fundão. Fernanda, antes de capacitação. Sim, tímida, mas extrovertida. E eu lembro do Panamá com o Mário contando piada no meio do corredor e lembrava aquelas excursões de escola. E eu fiquei encantada com aquilo. Encantada deles, cara, eles estavam fazendo uma bagunça naquele ônibus e eu encantada. Mas morrendo de vergonha, do tipo assim, pelo amor de Deus, ninguém olha, não me chama, não fala comigo. Mas gostando daquilo que eu estava vendo, eu só não queria ainda, não me sentia parte daquilo. E passou algumas convenções, a gente foi criando, né? Nossa relação. E aí teve uma hora que eu estava num ônibus, exatamente no lugar onde estava Panamá e Mário, sabe? Fazendo a bagunça. Fazendo exatamente a mesma bagunça. E eu que estava lá gritando com todo mundo. E aí eu falei assim, seja aberto para as pessoas que estão entrando e precisa de um tempinho. Só para assimilar, absorver. Se alguém tivesse me colocado naquele grupo ali na hora e eu ficasse com vergonha, talvez aquilo fosse, entendeu? Ter tempo. Te afastar. Tem pessoas que precisam de um tempinho mais para ir recebendo, internalizando essa comunidade. Porque são temperamentos diferentes. Porque são temperamentos diferentes. A gente tem que saber em momentos, né? Momentos diferentes também, né? Mas o que precisa é que as pessoas não podem se sentir excluídas. Porque também tem o outro lado, que esse é importante. Às vezes a gente está num grupo que a gente é tão feliz e a gente gosta tanto de... Principalmente em convenção, né? A gente encontra a galera... Ah, você aqui! Que legal! E o novo que está chegando, ele vai se sentindo que ele não é parte daquilo. Ele pode se sentir incomodado com isso. Ele pode se sentir incomodado. Olha os dois lados da brincadeira. A gente deu um treinamento para a nossa equipe sobre fagocitose. Essa foi muito... Fagocitose. É, eu fiz biológicas no colegial e eu aprendi que é a forma que a célula se alimenta, né? Ah, tá. Porque ela vai... Você faz uma autofagia. Isso, ela vai abraçando, né? Abraçando, assim, a comida e tal, até que vira parte dela, né? Então eu dei esse treinamento por quê? A gente precisa fagocitar as pessoas novas que estão chegando. Quem está chegando não está no mesmo ritmo da gente. Não tem a mesma crença que a gente. Mas se ele se sente parte de uma equipe, se ele sente que ele é importante ali, ele vai ter o tempo dele. E eu acho que isso o Mário e a Kiyoko fizeram, e o Henrique também, a Marlene, sempre muito bem com a gente. A gente sempre sentiu que a gente era parte da família. Que era bem-vindo. Sempre sentindo, sem se expor, sem nos expor, sem... Cobrar nada. E aí o Mário chegava e falava assim, ah, eu vou dar um treinamento lá no C.A.O. na casa de não sei quem, no sábado à noite, aparece lá. Aí eu falava, vai, vamos lá, né? Não conhece ninguém, mas vamos lá. A gente chegava lá e ficava lá, um treinamento de sonhos, disso e aquilo. Uma tesoura, né? E a gente olhava e falava, cara, que legal. Então, assim, é um ambiente extremamente positivo. Então, assim, são duas coisas que eu falo assim, construir um negócio, é, mãe, dói? Claro que dói. Você precisa deixar de fazer algumas coisas pra você fazer isso aqui. Fazer outras, né? Então, assim, ah, eu vou ter que aprender a convidar pessoas, eu vou ter que aprender a dar treinamento, eu vou ter que aprender a cuidar de gente, vou ter que aprender a mostrar plano, vou ter que aprender um monte de coisa. E isso talvez me tire fora da zona de conforto. Mas usar produto não dói. Usar produto não dói. Você vai ter que comprar produto de algum jeito, em algum lugar. Isso não dói. E estudar e estar no programa educativo não dói. Também não dói. Não dói, porque você tá aprendendo. Então, as pessoas, elas acham que ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Cara, você desistiu... Você tem que fazer um pouquinho só. Só um pouquinho. Cara, a gente usava produto em casa, eu usava na minha casa, a Fernanda pegava comigo, né? E a gente ia nos eventos. E a gente ouvia os áudios, e a gente lia os livros. Por que você vai ficar ouvindo esses áudios se você não tá trabalhando com o negócio? Porque ali tem informação boa. Aonde, quem que chega e fala assim, deixa eu te ensinar a confiar em você mesmo. De graça. Verdade. Ninguém fala isso. Ninguém tá nem aí pra gente. Essa é a verdade. E tem pessoas, velho, que às vezes acham tão estranho isso, no nosso negócio, e que acaba, ela mesmo se refere, né? Eu vou, numa das últimas empresas que eu trabalhei, a gente, eu tava lá numa reunião de gerentes lá, e tinha uns 15 ali, né? E aí eles estavam falando o seguinte, a gente tá com problema com o consultor, porque a gente alocou um consultor lá numa empresa, e o cara que era o dono lá do departamento, gritava muito, falava muito alto, e o consultor ficava muito acanhado, e o cara tava perdendo produtividade, né? Então, vamos trocar ele, vamos substituir e tal, eu falei assim, olha, eu levantei e falei, desculpa, mas eu acho que o cara, ele tem um temperamento que ele precisa ser um pouco mais autoconfiante, né? Então, assim, de repente, conversar com o cara, né? Explicar e tudo mais, e falar que vai ter alguém com ele e tudo mais, aí olharam todo mundo pra mim assim, aí um deles falou assim, sou um psicólogo agora? Troca o cara! Pronto! Eu falei, cara, a vida é assim, a vida é assim, quem que tá preocupado com o teu desenvolvimento? Ninguém tá preocupado. Só os empresários emois mesmo, os líderes emois, né? Aqui nós estamos, então eu olhava isso, sempre o Mário e a Kyoko se preocupando com o nosso desenvolvimento, na vida, não na emois, a gente não fazia parte do negócio, né? A gente não era uma peça importante no negócio, mas sempre fomos uma peça importante, sempre fomos tratados como uma peça importante na vida deles. Sim. E é como a gente tenta tratar a nossa equipe. Você tá no teu momento, se você falar que quer, eu te dou o caminho, se você falar que calma, eu tô junto com você. Exato. Né? A pessoa quer correr, você corre, a pessoa quer andar, você anda. E um outro exemplo também da fagocitose, né? Eu não falei pra vocês que eu falei, ó, gente, vai ser host, um empresário novo tá chegando, e engraçado que todos os outros empresários já sabiam fagocitar, né? Porque receberam esse novo, que não era da rede deles, que não tinha nada a ver com eles, que eles não iam nem ganhar com o crescimento desta pessoa, mas eles receberam muito bem. A Aninha mudou de sala na escola. Então, agora a gente tem, a gente tinha um grupo de pais que se conheciam, e agora mesclou esse grupo de pais. Então, a gente tem pais novos, né? E teve uma excursão, e na frente da excursão, esses pais meio que estavam ali, sem um conhecer o outro. E aí eu fui fagocitar, porque a gente aprende a fazer isso, e pra mim foi muito natural. Peguei uma mãe nova, e levei para o grupo das mães, que já se conheciam. E foi muito engraçado, porque as mães falaram, oi, tudo bem? Viraram, e continuaram conversando. E a mãe nova ficou desconcertada, porque ela não fazia parte daquele assunto. E aí ela foi se afastando e saiu. E isso é o que acontece no mundo. As pessoas não fizeram por mal. Aquelas mães que estavam ali, não falaram assim, eu não quero ser sua amiga. Não. Mas elas não tinham a informação. Elas estavam conversando sobre um determinado assunto. Eu trouxe alguém novo, elas não entenderam que vamos falar de algum assunto que esse novo possa participar. aproveitar para conhecer a pessoa nova. Vamos fazer perguntas para essa pessoa que chegou no grupo. Vamos aplicar o form, né? Que interessante. Se você tivesse falado para as mães, falasse assim, olha, eu vou convidar aquela pessoa para vir aqui, que tal a gente dar umas boazinhas, né? Então, e aí, quando a gente dá dicas dessas, elas olham para a gente e falam assim, ah, quem é você? Porque são todas psicólogas. Vem a boa samaritana. Não é verdade? Engenheiras, advogadas, muito bem sucedidas, e eu estou ali ensinando as mães como receber um outro ser humano. É tão fora do comum. Verdade. Não é verdade? Mas por quê? É triste isso, não? Então, mas aí para mostrar outros ganhos que esse negócio traz para a gente. Outras riquezas, né? Riqueza. A gente vai ganhar dinheiro, a gente vai ter mais liberdade, a gente vai viajar ao mundo, mas também a gente vai aprender a se conectar com pessoas, as pessoas estão perdendo isso. Verdade. Elas estão perdendo a capacidade de conhecer pessoas. Se permitir conhecer. Se permitir conhecer. Uma parte da educação, né? Não é verdade? É muito especial, inclusive. Quem que te olha e fala assim, escuta, eu estou vendo que você está com uma certa deficiência, deixa eu sentar aí do teu lado e te ajudar, deixa eu indicar o material para você, deixa eu fazer um acompanhamento com você. Quem faz isso? É coach, pagando. Se você não paga, quem que vai fazer isso? Na nossa empresa, a gente faz isso com todo mundo. Faz por amor. De graça, por amor. Não importa o horário, não importa quem seja, não importa o problema que seja. A gente hoje, felizmente, tem uma equipe muito legal que conversa com a gente assuntos que não tem nada a ver com o negócio. São questões pessoais mesmo. Estou vivendo isso daqui num âmbito familiar, num âmbito financeiro, o que você pode fazer para me ajudar, o que você me sugere. Então, é legal você saber, falar assim, cara, eu tenho hoje um arsenal de informações que eu posso sugerir algumas coisas e eu posso acompanhar a pessoa. E a gente também tem esse apoio. Tem, com certeza. Porque quantas vezes a gente não levou as nossas, nossos problemas que não eram do negócio. Exato. Não é? Exatamente. E que dá esse suporte, que é um grupo, um grupo te dá esse suporte emocional. Com certeza. E que é extremamente importante. E novamente, é o modelar. Você aprende isso, você passa isso para o teu grupo. O nosso grupo sabe fagocitar. Não é? Tem o treinamento, tem o como fazer amigos, influenciar pessoas, tem eles vendo como é nosso convívio dentro das convenções. E aí, eles aprendem e fazem isso sem pensar. Ou seja... É natural. Aplica-se até o oitavo passo do padrão dos oito passos, que é a duplicação. Exatamente. Entendeu? E você aplica pela duplicação. Nem todo mundo fez o treinamento da fagocitose. E duplicação, por exemplo. Mas, por exemplo. E uma coisa que eu vejo, que às vezes o pessoal olha para a Ana e faz assim, ai, meu Deus, que incrível. É que ela dá bom dia e ela fala obrigado, assim. Ainda se usa? Falar obrigado? Não é verdade? E não é com bronca. E não é porque a gente falou assim, você vai ter que falar obrigado. Cumprimente as pessoas, olhe nos olhos. É porque nós estamos fazendo isso. E por que a gente faz isso? Porque a gente aprendeu a amar as pessoas. Então, a gente vai... Mesmo sem conhecê-las, né? Aí você vai lá, compra um remédio. E aí, como que está o dia hoje? Você está bem? Está muito corrido? Conversa com a pessoa que atende a gente. Verdade. E hoje aí, está lotado? Você trabalha aqui no shopping até que horas? Não é assim? Ela, ai, você nem tem ideia. Ah, então tá bom, obrigada, viu? Pela mesma... Não é assim? Você cria uma conexão. Ela está vendo esse modelo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa. O que a gente tem que fazer com a nossa equipe, gente? Quem está aí reclamando? A minha equipe não faz! A minha equipe não faz! Não critique, não julgue, não reclame! Aí eu convido o pessoal para ir na convenção, ninguém quer ir nada, ninguém tem compromisso. Eu falo, ai, mas não é assim que as coisas vão acontecer, né? E aí eu falo assim, poxa, eu marco lá uma reunião, ela não aparece. Calma, quanto tempo de programa educativo ela teve na vida? Cara, legal. Você já teve, ela não. Mas por que ele não está... Por que você não está indo lá ajudar ele? Ah, ele já falou que ele não quer comprar produto, que não vai pontuar, então não vou lá. Por causa disso, você não vai lá? Ele não pode ser seu amigo? Então, a gente usa muito, né, a ideia da amizade, conquista o coração da pessoa, né? Então, a gente... Em um seminário que a gente acabou de ver lá, que a Karina falou, cara, se chegar um outro empresário, Emo, e vender no ouro, para os meus clientes, eles não compram, porque eles gostam de mim. Cara, por quê? Porque você conquistou o coração da pessoa. É verdade. Né? Então, isso daí, a gente promove isso dentro da equipe. Por que você perdeu, gente? Porque você não conquistou o coração. Por que ele brigou com você? Por que ele parou de falar com você? Porque você não conquistou o coração. E você não conquista o coração botando dinheiro no bolso dele. Na ferro e fogo, não. Na porrada, com lógica, com técnica. Não. Isso é com relação. Nosso negócio é negócio de relacionamento. Incrível. Hélio, você acredita que daqui a oito minutinhos, já completa duas horas que nós estamos por esse baixo? Eu acredito. A gente fala, mas... Gente, se não tivesse esse microfone aqui, estaríamos conversando da mesma forma que isso já aconteceu. Muito. Muitas vezes, né? Exatamente assim. Pessoal, também, eu acredito que não tenha mais perguntas. Se tiver, coloca aí, pessoal. A gente tem os últimos dez minutinhos aqui. É. Com esse casal maravilhoso. Então, aproveita. Eu assisti um vídeo que você postou há três dias atrás que fala do medo e do desejo. Comente um pouquinho. Medo e do desejo. Porque, olha, que vídeo fantástico, gente. Eu até postei lá no grupo hoje. E é muito bom, né? É. Ah, eu acho assim, isso são ensinamentos que a gente também vai tendo, né? Dentro do negócio. E eu acho assim, o programa educativo, se você aprende a usar, você começa a refletir sobre as suas atitudes. Tem muita gente que está num seminário, olha e fala assim, meu downline precisava ter ouvido isso. É óbvio, né? Você não, né? Então, assim, eu sigo um... Tipo um coach, vai, lá da Espanha, não tem nada a ver com a Emoy. E ele, que tem um áudio, onde ele fala isso, ele comenta isso. Muito superficialmente, eu fui procurar informações, né? Eu fui estudar. Então, a partir de uma informação, te abre a mente, você vai buscando. E realmente faz sentido, né? Deixa eu questionar a minha forma de pensar antes, né? Então, decisões que você toma por medo, te tiram de onde você está. E elas te tiram rápido, né? As decisões que você toma por desejo, te levam para onde você quer ir. E não dá para você tomar a decisão pelos dois fatores, ou um ou outro. Pode ser que uma fase da sua vida seja por medo, mas depois seja, você descobreu o desejo, né? Você vai chegar onde você quer, a partir do momento que você toma a decisão por desejo. Você sai de onde você está, é mais fácil tirar as pessoas de onde elas estão por medo, né? Só que são as decisões por desejo que realmente movem as pessoas. Ninguém construiu nada grande porque estava com medo. Todo mundo que construiu alguma coisa grande tinha um desejo. O Walt Disney não tinha medo. Não. O Walt Disney tinha um desejo de ter aquele... Exatamente. Então, o desejo cura o medo. Sim, sim. A ação pode ser a mesma, mas a origem daquela ação é que vai determinar o que você quer fazer. A energia, né? Por que a gente fala tanto de sonho? Porque o sonho é o desejo. É, não é o medo. Né? O medo é a conta que você não está conseguindo pagar. É aquele negócio ali do momento, né? E até um dos... A aposentadoria que você não vai ter. É. Então, você vai ter o medo de você não ter renda. Mas o desejo não é a aposentadoria. Não. O desejo é você não ter que se preocupar com dinheiro. Com dinheiro. Exatamente. Não precisar da aposentadoria. Exato. Então, assim... Mas demora pra gente fazer essa mudança. Sim. E o medo... Então, vamos... Tem um exemplo que eu até acho que eu falo num vídeo, né? Cara, eu não gosto de onde eu moro. Eu preciso mudar daqui. E aqui está me incomodando muito. Quer dizer, eu estou com medo de ficar aqui. Tá bom, você vai mudar daqui, mas não necessariamente você vai ir pra onde você quer ir. Né? Talvez você mude pra algo que é um pouco melhor, mas não é aonde você quer ir. Então, a tua decisão por medo te tira de onde você está, mas não necessariamente leva pra onde você quer ir. Pra onde você realmente quer ir. Então, quando a gente mostra o plano, você sempre tem que trabalhar o desejo, né? O que você quer a mais na vida? Tem muita gente que mostra o plano e fala assim, olha como a situação está terrível. Nossa, quer permanecer aí nesse emprego? Se você não fizer isso, você vai morrer de fome. Então, assim, a pessoa quando ela está com medo, ela se move rápido, né? Porque o medo tem essa capacidade, mas assim que o medo diminui, ela para. E tem uma dica, né, Hélio? Pra você poder apresentar o plano de negócio pra alguém. Eu prefiro isso, né? É uma dica, então. É uma dica de você ter o desejo. A gente que tem pavor de apresentar o plano. Eu era uma dessas pessoas, né? A Thaís falava assim, hoje é você que vai apresentar o plano. Eu tremia todo. Ficava gelado. Esse medo, ele está muito enraizado no que... No egocentrismo. O que a pessoa vai pensar de mim? Se eu mostrar pra ela. Sim. E se ela me falar não, quanto que vai me doer? É sempre eu, né? É verdade. Então, assim, esse medo, ele é dissipado a partir do momento que você entende que estamos num negócio de nós e não de eu. Verdade. Então, assim, eu vou convidar você e se você falar não, cara, desculpa, mas você perdeu uma oportunidade na vida. Não eu, eu já estou aqui. Eu não tenho porquê não convidar você. Eu não tenho porquê não te mostrar a oportunidade. Então, essa é a ideia. Cara, se você topar, a tua vida vai mudar muito mais do que a minha. Eu vou ganhar. Mas quem vai ganhar mais é você, porque é a tua vida que vai mudar. Quem me convidou, me convidou com medo. Óbvio. Você sugere que pra quem vai apresentar o plano, tem que pensar dessa forma, né? Eu acho que se a gente começa pensando isso na vida, né? A vida melhora. Em todos os lados. Porque, poxa, Helio, nós temos uma grande oportunidade das mãos. É o que você falou. É muito egoísmo da minha parte, eu saber do negócio maravilhoso, eu tô vendo a pessoa que ela precisa, e eu não falar. Agora, se ela vai querer ou não, eu não vou falar a história. Porque é o seguinte... Mas a minha missão é falar. É o que eu pergunto. Você gosta que as pessoas decidam por você? Não. Não, eu também não gosto que decidam por mim. Aí, quando você não vai... Você vê uma pessoa e fala, eu não vou mostrar o plano pra ela, você decidiu... Que ela não quer? Como você sabe? Você decidiu que ela não quer, ou que ela não merece. Sim. Mas não é esse o sentimento que você tem. Na verdade, você vai... Eu tô com medo do que ela vai falar pra mim. Tô com medo daquilo que eu vou sentir. Quer dizer, a tua crença ainda não está muito forte. Eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo de que as pessoas me excluam. Eu tenho medo de que eu seja diferente de todo mundo. Colérico, tu não costuma passar por isso. Só igual, né? E o melancólico tem muito disso, né? Então, assim... E é muito interessante, porque entre eu e o Hélio, eu sou o medo. E o Hélio sempre foi o desejo. E a gente veio forte... Antes de um programa educativo, as nossas brigas eram homéricas, assim. Porque tudo pra mim era segurança. E tudo pra ele era... Liberdade. Liberdade. Entendeu? São valores. Então, em quadrantes diferentes, te levam a um lugar diferente. Que não gosta do... O medo das consequências de não seguir aquelas regras. Entendeu? Então, tudo é muito... E é interessante isso que a gente faz. Porque não é que a gente curou. Não. Agora, desejo demais faz mal. Porque você vive num mundo... Só desejar também não adianta, né? Fantasia, né? Fantasia. Exatamente, né? Quem deseja demais, quem não tem medo nenhum, morre. Exato. Tem medo saudável, né? Eu acho que existe uma prudência. Existe uma prudência. E isso é importante. Mas, assim, aonde a gente se questiona, de vez em quando a gente pega... Você tá tomando essa decisão pelo desejo ou pelo medo? É. Por exemplo, vamos montar uma reunião e vamos colocar uma pessoa lá pra falar pra gente. Ah, mas se ela não for bem... Então, mas é uma decisão por medo. Se ela não for bem, não é uma decisão prudente. Você tá com medo que ela vá mal. Você tá com medo que ela faça alguma coisa errada. Eu tô com o desejo de que ela seja um líder. Então, assim, a gente entra em alguns conflitos, assim, que eu falo... O que eu quero dessa situação? Porque o medo é fácil de diagnosticar. O medo, você vai falar que eu não quero. Então, é medo. Ah, o que eu quero é o desejo. É o desejo. Ah, ótimo. É interessantíssimo. O que você quer? Olha aí, gente. Grandes dicas. É. É, quem não ficou pro finalzinho, ela tá perdendo. É um ponto pra você analisar você próprio. É. Você em relação ao negócio emui. Então, se eu não cheguei aonde eu quero chegar, onde eu desejo chegar, seja platina, esmeralda, diamante, seja o que for, eu não cheguei ainda, por medo ou por desejo? É, faltou desejo ou tem excesso de medo. Exato. Exatamente. Então, é uma questão da gente poder analisar, verificar e recalcular a rota. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É aprender, desaprender e reaprender, né? Exatamente. E a gente... E por que que o nosso programa de educação é contínuo? Porque a gente não vai parar. Nunca. A gente tá aqui falando com uma propriedade, parece que a gente domina essa. A gente sabe tudo, né? Mas chega em casa e a gente se mata de estudar. É, depois continua, porque os desafios continuam. Continua. E não é porque a gente tá falando que, olha, vamos agir pelo desejo que de repente tá tudo certo e agora já funcionou. Não é. Porque quando você menos espera, você tá lá agindo por medo de novo. De novo. Você entendeu? Então, é uma coisa que... É a mesma coisa do criticar, do condenar, né? Então, o que que você precisa, gente? Mas resumindo mesmo, é isso aqui. Se conectar. A disciplina. É a decisão de permanecer conectado. De falar se feliz ou não feliz. Com preguiça ou sem preguiça. Eu vou viar. Com sua, vou ler o livro. Eu não vou deixar nenhuma lógica da minha cabeça agora interferir na disciplina de participar. Porque eu vou precisar de tempo pra isso aqui começar a funcionar. E se você não tem a disciplina, ah, hoje não foi legal. Ih, essa palestra aí, não gostei. Esse cara eu não conectei. Essa história aqui, ó, mexeu com um lado meu que não é legal. E desiste. E não é que desiste da emo, hein? Desiste dela própria, né? Desiste dela própria. Porque ela não teve a disciplina de continuar até que a mentalidade dela pudesse passar. Eu acho que quer dizer, o programa educativo é algo que a gente poderia falar dias a respeito, né? Ah, duas horas é pouco. Ah, muito pouco. Eu vi uma fita lá atrás, né? Uma fita em cassete que ele falava o seguinte. O principal termômetro do teu negócio é a reunião semanal. A pessoa que faltou na primeira reunião semanal levantar uma bandeirinha ali. Segunda semana sem ir na reunião, ela entrou na UTI. As pessoas desistem por falta na reunião semanal. Então, assim, a reunião semanal é a que mais dói, mas é a que mais determina a tua vontade. Porque é toda semana. Então, se você tem essa disciplina, você consegue ter a disciplina de ir todo mês. Num seminário. Você consegue a disciplina de ir nas convenções. E a convenção, o que ela vai fazer por você é te dar a coragem para você comprar o teu ingresso para ir para a próxima. Porque o que vai mudar não é uma. Até eu ouvi no áudio que eu achei perfeito. Você chega no médico, o cara fala assim, ó, toma esse remédio aqui. Aí você compra lá a cartela e você fala, pô, mas são todos iguais. Por que eu tenho que tomar todos? Por que eu não tomo só uma cápsula? Porque é o acúmulo delas que faz diferença. É o acúmulo de livros, é o acúmulo de áudios e é o acúmulo de reuniões que vai fazer diferença na tua vida. Não é uma. Então, se você toma a decisão, cara, eu vou participar de todas as semanais, eu vou estar em todos os seminários, eu vou estar em todas as convenções. E se não for assim, Hélio, você vai esfriando. Se esfria. É como um namorado, um amor que você está ali namorando e tal. Você vai deixando de ver a pessoa todo dia, ou toda semana, ou todo mês, e aquilo vai esfriando. É normal. É natural. É natural. E olha que interessante, né? A gente tinha uma escola. Então, existe uma regra na escola. Era aula, eles tinham que aprender o inglês. Mas, faltou duas vezes, querido, o que está acontecendo? Por que você não foi para a sua aula hoje? A Ana, falta um dia na escola, vem o WhatsApp. A Ana não foi para a escola? O que está acontecendo? O que a gente precisa saber também? O que está acontecendo com o pessoal da nossa equipe? Você está bem? Você está legal? Você não estava na reunião? Por quê? Porque a gente não vai obrigar ninguém a ir. Não tem isso. Se ele acha que ele vai falar assim, pô, mas você não veio? Porque esse funcionário falta, né? Se fosse um professor que tivesse faltado, né? Diretor aqui, você escuta aqui. Mais uma, tchau. Agora, o aluno não. O aluno, a gente tinha que perguntar se tinha alguma coisa que a gente pudesse ajudar. E isso fazia com que ele continuasse a aprender. E no nosso grupo vai ter isso também. Tem a ideia do meu autoconhecimento, minha autodisciplina de saber que eu preciso estar aqui porque é bom para mim. E também tem o olhar do patrocinador para querer saber se está tudo bem com a pessoa. Não é cobrar. Você não foi na reunião? O que está acontecendo com você? Não é isso. Porque ele não é chefe. Ele não é o diretor do professor. Ele precisa saber o que está acontecendo com a equipe dele. Você está bem? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas assim, a gente vê que... Ah, eu não estava muito legal. Por isso que eu não fui na reunião. Quer dizer, se eu não estava muito legal e não fui na reunião, é a mesma coisa você falar assim... Ah, eu estou doente, então eu não vou no médico até eu me curar. Pô, é lá que você tem que estar. É aí que você tem que estar. A reunião é o que te traz energia. É o que te conecta ali na energia. Recarregou, anda mais um pouquinho. Ainda não é o suficiente. Cara, continua indo. Recarrega de novo. Continua indo. A presença, a disciplina de estar no programa educativo muda a tua vida. Ainda que não seja dentro da Emoy. Muda em todos os sentidos. Não existe um motivo. Não dói estar no programa educativo. Não dói. Ai, gente. Gente, então olha... Está acabando. A gente queria começar de novo. Mas olha, só agradecer. Mas a gente sabe que vocês moram longe também, né? Tem o retorno. Tem o soninho que bate. Quando estou falando, não tenho sono. É quando paro. Ela vai dormir daqui pra casa. Tem muita gente agradecendo. Temos uma comidinha especial lá. Esperando. Vocês acham que esse podcast vai acabar? Vai acabar só pra vocês, gente. A gente já tem papo aqui. Isso mesmo. Vem fazer um podcast com a gente. Mas, ó, primeiro você tem que chegar ao nível de liderança. É uma promessa que você vai fazer. Tem que ter história pra contar. Tem que ter história. Exatamente. É isso. Mas, assim, olha, parabéns pra todos que estão aqui até agora, né? São 42 pessoas que ainda estão ao vivo aqui agora. Nossa. E a gente tem só agradecer, gratidão, ela e Fernanda, por ter disponibilizado o que vocês têm de mais valioso, que é o tempo, né? É verdade. E a experiência, porque a experiência é muita... Porque no nosso negócio não tem aquele professor que não sabe fazer, né? Primeiro ele faz, pra depois ensinar, né? Exatamente. Incrível. Mais uma experiência linda do negócio. É isso. Muito obrigado. Ah, eu que tenho que agradecer o convite, né? Não só o convite, o carinho, né? Que a gente sempre tem com vocês aí há tantos anos já, né? Sim. Essa parceria tão legal. E dá parabéns, né? Por essa ideia fantástica. Ah, Lió. Fantástico. Parabéns com aquele rapazinho aqui. Parabéns, Gustavo. E aqui, olha. Na hora que começou no ar, eu falei, tem cara de Gustavo isso aí. Tá ali por trás ali. Aliás, o Gustavo fez um evento aí pra gente semana passada, que foi nota 10. É, que bom. Pois eu mando o link pra vocês verem aí, pra vocês terem orgulho aí do garoto. E minha única chateação, né? Que eu acho que tá tão legal que vai demorar pra gente voltar aqui. Muito líder pra passar aqui antes da gente ter a segunda etapa, hein? Vai ter dobradinha, vai ter a segunda parte aí. Foi duelo, duelo entre empresários. Ó, ó. Agora, padadas diferentes. Dá pra fazer coisa legal aí, hein? A gente quer trazer líderes que vamos falar só de viagem. Que legal, hein? Só de viagem. O assunto vai ser viagem. Tem história. E você está aí também, ó. Coloca aí no chat depois pra gente olhar. E dá sua sugestão também pra gente. Fala o que a gente pode melhorar, o que que tá faltando. Dá essa dica pra gente. Isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Hélio Fernanda, Deus abençoe. Muito sucesso. Obrigada, gente. Pra toda a sua equipe, pra vocês e pra toda a sua equipe. Olha, gratidão. Foi maravilhoso. Gratidão, viu? Muito bom. Valeu, pessoal. Muito obrigada, hein? Valeu, gente. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.